Autoridades presentes, senhoras e senhores, uma boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindas. Nos termos da legislação do Parlamento catarinense, damos início a esta audiência pública requerida pelo excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Mauro de Nadal, coordenador do Comitê de Operações Integradas de Segurança Escolar, o Consegue Escolar, instituído pelo ato da mesa número 647, de 3 de maio de 2023. O Consegue Escolar tem o intuito de debater sobre as políticas de aprimoramento de segurança nas atividades escolares e congêneres, além de apresentar um plano amplo para o programa escola mais segura. Para isso, assistam agora no telão o vídeo com as ações do Comitê de Operações Integradas para Segurança Escolar. O Comitê de Operações Integradas de Segurança Escolar, o Consegue Escolar, criado e liderado pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina, iniciou oficialmente os seus trabalhos no dia 3 de maio. Desde então, os deputados estaduais definiram, junto com as mais de 30 entidades que participam da iniciativa, um cronograma de ações para tratar de forma ampla e integrada os direitos de crianças e adolescentes a terem acesso à educação de forma segura. Agora, nós vamos te explicar rapidamente quais são essas ações, quem participa do comitê e como você pode participar das discussões junto com a Assembleia Legislativa. O objetivo dos encontros é abrir um canal de comunicação direta com a sociedade e trazer para o debate as famílias, os alunos, professores, os profissionais de segurança pública e as instituições de Estado. Na semana passada, Blumenau e Joinville receberam as audiências e ontem foi a vez de Laches. Ouvir e propor, de maneira transparente, para construir estratégias integradas envolvendo todas as instituições, porque promover a segurança no acesso à educação dos catarinenses é uma preocupação de todos os deputados estaduais. É por isso que o comitê é a união de forças entre a LESC e mais de 30 instituições de Estado e da sociedade civil. Na linha de frente está a Assembleia Legislativa, por meio de sua mesa diretora, representada pelo presidente Mauro de Nadal e pela primeira secretária, a deputada Paulinha. Como não poderia deixar de ser, também compõem o comitê o presidente da Comissão Permanente de Segurança Pública, deputado Gessé Lopes, a presidente da Comissão Permanente de Educação, deputada Luciane Carminati e o líder do governo aqui na LESC, deputado Edilson Massoco. O Ministério Público de Santa Catarina também integra os trabalhos, desde que as discussões se iniciaram na LESC. As universidades são parte fundamental desses esforços na elaboração de pesquisas e estudos aprofundados nas áreas de segurança e pedagogia. A UDESC e a Universidade Federal de Santa Catarina também foram convidadas e estão participando do comitê. Esta mobilização pelo acesso à educação já vinha ocorrendo na Assembleia Legislativa em diferentes iniciativas apresentadas pelos deputados. Algumas já estão em andamento. Em março deste ano, a LESC já havia aprovado dois projetos que tratam sobre o assunto. Mesmo com as iniciativas em andamento, o presidente da LESC, deputado Mauro de Nadal, convocou uma reunião de líderes das bancadas e dos blocos partidários, já com a participação do Ministério Público. Neste encontro, os deputados formaram um grupo de trabalho que foi ganhando a adesão de outras entidades. E sob a liderança da LESC, o comitê se tornou uma união de esforços com apenas um objetivo, assegurar o acesso à educação para todos os catarinenses. Muito bem, senhoras e senhores, neste momento, portanto, convidamos para tomar assento, junto à mesa de autoridades, excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado Mauro de Nadal. Excelentíssima senhora presidente da Comissão de Educação, Cultura e Desporto da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputada Luciane Carminati. Excelentíssima senhora juíza de direito do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, Surami Juliana dos Santos Herd. Excelentíssima senhora promotora de justiça, Fânia Augusta Sela Piazza. Neste ato, representando o excelentíssimo senhor procurador-geral do Ministério Público de Santa Catarina, Fábio de Souza Trajano. Convidamos também o excelentíssimo senhor prefeito do município de São Carlos e primeiro vice-presidente da Federação de Consórcios, Associações e Municípios de Santa Catarina, Rúdi Miguel Sander. Excelentíssimo senhor prefeito do município de Santiago do Sul e presidente da Associação dos Municípios do Oeste de Santa Catarina, Júlcimar Antônio Lorenzetti. Excelentíssimo senhor secretário da Segurança Pública do município de Chapecó, Clóvis Ari Leuzi. Neste ato, representando o excelentíssimo senhor prefeito do município de Chapecó, João Rodrigues. Convidamos também para tomar assento junto à mesa de autoridades, excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores do município de Chapecó, Fernando Cordeiro. Senhora vereadora do município de Chapecó e presidente da União dos Vereadores de Santa Catarina, Uvesc, Marcilei Vinhatti. As autoridades, por favor, fiquem à vontade para tomar seus assentos. A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina ainda registra e agradece, nesta noite, a presença do excelentíssimo senhor promotor de justiça do Estado de Santa Catarina, Simão Baran Júnior. Senhor comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar do município de Chapecó, Major Rafael Antônio da Silva. Senhor delegado regional do município de Chapecó, Danilo Fernandes, neste ato representando o senhor delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, Ulisses Gabriel. Registramos também a presença do senhor capitão Ramon Felipe Coelho, neste ato representando o comandante do 6º Batalhão de Bombeiro Militar de Santa Catarina, Tenente Coronel Walter Parizotto. Senhor diretor-geral da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, Alexandre Lencina Fagundes. Excelentíssimo senhor prefeito em exercício do município de Entre Rios, Joel Pereira. Registramos também a presença do excelentíssimo senhor prefeito do município de Nova Itaberá, Ivanir Pocebol. Senhor vereador do município de Chapecó, Vinícius Ventura. Registramos também a presença do excelentíssimo senhor vice-presidente da Câmara de Vereadores do município de Chapecó, André Kovaleski. Excelentíssima senhora secretária de educação do município de Xancherê, Vera Lúcia Corrêa. Ainda agradecemos a presença do excelentíssimo senhor secretário da educação do município de Coronel Freitas, Tiago Tozeto. Excelentíssimo senhor secretário de educação do município de São Carlos, Sadi Barom. Também agradecemos a presença do excelentíssimo senhor secretário de planejamento do município de Iporã do Oeste, Wilson Malman. Excelentíssima senhora secretária de educação do município de Santiago do Sul, Clesiana Ferrari Comachio. Excelentíssima senhora secretária de educação, cultura e esporte do município de Guarujá do Sul, Claudete Hockenbach. Registramos também a presença da excelentíssima senhora secretária de educação do município de Iporã do Oeste, Neuza Han Beike. Excelentíssima senhora secretária de educação do município de Nova Itaberaba, Amanda Mesquita Prestes Pedra Umi. Nossos agradecimentos também a presença da excelentíssima senhora secretária de educação do município de Nova Itaberaba, a qual eu já citei e repito, Amanda Prestes Pedra Umi. Excelentíssimo senhor secretário de agricultura de Formosa do Sul, Rinaldo Segalim. Também agradecemos, registramos a excelentíssima senhora secretária de educação do município de Nova Erechim, Gerti Carla Bassani. Excelentíssimo senhor secretário de educação do município de Planalto Alegre, Cleberson João Mate. Da senhora vereadora do município de Maravilha, Eliana Maria Simeonato. Senhora vereadora do município de Chapecó, Daisy Schilke. Senhora vereadora do município de Guarujá do Sul, Márcia Fernandes. Também registramos o senhor vereador do município de Chapecó, Kleber Fossá. Senhor vereador do município de Maravilha, Francis Balestrere. Obrigado pela presença. Também da senhora vereadora do município de Maravilha e procuradora especial da mulher adjunta, Marclei Grando. Senhora secretária das políticas sociais da Central Única dos Trabalhadores e do movimento Humaniza Santa Catarina, senhora Elisabeth Maria Tim Seferim. Senhora gerente de saúde do município de Chapecó, Otília Cristina Coelho Rodrigues, que neste ato representa a excelentíssima senhora secretária de Estado da Saúde, Carmen Zanotto. Senhor coordenador regional, Wilson Antônio Zamboni. Neste ato representando o senhor secretário de Estado da Proteção e Defesa Civil, Coronel Armando Reis. Ainda agradecemos e registramos a senhora coordenadora de educação, Jaqueline Weiler Brock, neste ato representando o secretário de Estado da Educação, Aristides Simadon. Registramos também a presença da senhora coordenadora do Colegiado de Educação da Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina e secretária da Educação do município de Santa Helena, Laís Cristina Telóquen. Senhora diretora de organização do Sindicato dos Professores do Estado de Santa Catarina, Joseli Dallavalli. Da senhora diretora da escola pré-escolar Os Peixinhos, Sandra Ivone Engler. Nosso registro também é o senhor diretor de saúde do município de Formosa do Sul, Ademar Zepanski. Senhora diretora do Centro Integrado de Ensino Fundamental do município de Iporado Oeste, Raquel Vancher. Nós também agradecemos a presença nesta audiência pública da presidente da Comissão do Gestor Oeste do Conselho Regional de Psicologia de Santa Catarina, Irmi Salete Bonamigo, do senhor Roberto Luiz Diel, neste ato representando o magnífico reitor da Universidade do Oeste de Santa Catarina, professor Ricardo de Marco. Senhora Camila Botin Clem, neste ato representando a Universidade Comunitária da região de Chapecó, Uno Chapecó, professor Ricardo Antônio de Marco. Registramos também o senhor assessor Arthur Treichel Santo, neste ato representando o gabinete da excelentíssima deputada federal Júlia Zanatta. Senhor assessor Paulo Zambon, neste ato representando o gabinete do deputado estadual Fabiano da Luz. Também o senhor assessor Marcelo Bertoncelo, neste ato representando o gabinete do deputado estadual Altair Silva. Senhora conselheira do Conselho Regional do Serviço Social e representante do Grupo de Trabalho de Implementação da Lei 13.935 de 2019. Senhora Elisônia Karim Henck. Senhora vice-presidente da Associação Mães de Nazaré do Distrito de Marechal Borman, aqui do município de Chapecó, Maria de Lourdes Rodrigues Miller. Registramos também a presença do senhor presidente dos Conselhos Comunitários do município de Chapecó, Arlindo Rama. Senhor presidente do Grêmio Estudantil Instituto Federal de Educação de Santa Catarina, Campos Chapecó, Eduardo Toniazo de Andrade. Senhor diretor estadual da União Catarinense dos Estudantes, Natan Luiz Reck. Senhora presidente do Conselho Deliberativo Escolar da Escola de Educação Básica Bom Pastor, Eduarda Rolim Matos. Também registramos e agradecemos a presença do diretor da Escola Básica Municipal, professora Cleusa Guindani Rutan. Senhor Fábio B., obrigado pela presença. Também da senhora assessora parlamentar, Bruna Lalana, neste ato representando o gabinete do excelentíssimo deputado estadual, Marcos da Rosa. Também registramos e agradecemos a presença do senhor deputado estadual na 18ª legislatura e atual vereador do município de Chapecó, César Valduga. E da senhora assistente social, Idneia Vaz, neste ato representando a Secretaria da Educação do município de Irani. Nosso muito obrigado. Antes de iniciarmos os trabalhos, ainda um breve comunicado que aos interessados de fazer uso da palavra durante a audiência que façam sua inscrição junto ao pessoal do cerimonial que estará aqui no auditório. E solicitamos também que para o bom andamento dessa audiência apenas um representante de cada segmento da sociedade faça inscrição. Lembrando que o uso da palavra será limitado de 15 inscrições de três minutos para cada representante. Neste momento, portanto, convidamos o excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado estadual Mauro de Nadal, para a abertura oficial e a condução dos trabalhos dessa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todas. Eu quero de uma forma toda especial cumprimentar a nossa presidente da Comissão de Educação, Cultura e Desporto da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, a deputada Luciane Carminati. Cumprimentar Marcilia Evignati, vereadora do município de Chapecó e presidente da União dos Vereadores de Santa Catarina, Uvesc, Fernando Cordeiro, presidente da Câmara de Vereadores do município de Chapecó. Excelentíssimo senhor Clóvis Ari Leuci, secretário de Segurança Pública do município de Chapecó, neste ato representando o prefeito municipal João Rodrigues. Excelentíssimo senhor Juscelino Antônio Lorenzetti, prefeito do município de Santiago do Sul e presidente da Associação dos Municípios do Oeste de Santa Catarina, a Mosque. Excelentíssimo senhor Rúdi Miguel Sander, prefeito do município de São Carlos e primeiro vice-presidente da Federação de Consórcios, Associação e Municípios de Santa Catarina, a FECAM. Excelentíssima senhora doutora Vânia Augusta Sela Piazza, promotora de justiça neste ato representando o seletíssimo senhor procurador-geral do Ministério Público de Santa Catarina, doutor Fábio de Souza Trajano, excelentíssima senhora Surami Juliana dos Santos Herd, juíza de direito, juíza de direito do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, neste ato representando o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador João Henrique Blas. Dizer a todos vocês que é uma alegria novamente estar aqui no município de Chapecó, conversando com todas as nossas lideranças regionais dessa macro-região de Chapecó. Pena que o assunto que nos traz aqui é um assunto muito triste, foram os acontecidos aqui no município bem próximo a nós, que é o município de Saudades, e o município de Blumenau há poucos dias. Mas é um tema que precisa ser enfrentado, é um tema muito sensível. E hoje vejo que nós temos uma plateia bem representativa. Por isso, nós vamos estender de 15 para 20 inscrições. E eu vou modificar um pouquinho a dinâmica da oitiva. Nós vamos ouvir dois da plateia e um da mesa. Mesclar um pouquinho, diferente daquilo que nós fizemos ontem, nós vamos iniciar as falas com a Polícia Civil de Santa Catarina, a Polícia Militar de Santa Catarina, que estão junto conosco fazendo a construção, junto com os bombeiros, também fazendo a construção desse importante projeto. Vamos ouvir o Ministério Público, vamos ouvir o Tribunal de Justiça, que também estão conosco desde o início dos primeiros trabalhos. Só para contextualizar para vocês, porque é que nós chegamos a este ponto de estarmos aqui fazendo esta discussão com todos os municípios da grande região de Chapecó. Deu o fato lamentável e triste lá no município de Blumenau. Naquela semana, vários deputados propuseram projetos de lei na Assembleia Legislativa. Cada um, claro, com um conceito do que seria o ideal para nós conseguirmos levar segurança em nossos educandários. Naquele momento, e ouvindo alguns colegas deputados, nós resolvemos reunir os nossos líderes dos partidos políticos com assento na Assembleia Legislativa para elaborarmos um projeto único, congregarmos os nove projetos que haviam sido protocolados na Assembleia, estudar esses projetos e apresentar um único projeto. Os líderes resolveram, então, que nós criássemos um órgão para poder centralizar estes trabalhos. E é aí que nós criamos o CONSEG. E o CONSEG foi um pouco mais abrangente. Ele saiu da esfera do parlamento catarinense para trazer entidades representativas do Estado de Santa Catarina para esta discussão, trazendo um olhar diferenciado de quem está lá no lado de fora. E fruto de todos estes trabalhos do CONSEG, os 40 deputados, mais essas 30 entidades que agregaram a este projeto, nós criamos três comitês temáticos que estão trabalhando temas afins aos seus comitês, e todos eles convergindo. Esses comitês temáticos resolveram estender um pouco mais essa discussão para a sociedade de Santa Catarina, para ouvir pais, alunos, professores, secretários municipais de educação, prefeitos, vereadores, sociedade civil organizada, para que nós pudéssemos construir um projeto que tenha a vertente do povo de Santa Catarina e a vontade do nosso cidadão. Então, nós delimitamos em número de seis audiências públicas. Já realizamos no município de Blumenau, no município de Joinville, no município de Lages, ontem, e hoje estamos na quarta reunião. Nós faremos em Criciúma e depois na Grande Florianópolis. Aí nós vamos concluir toda esta busca de sugestões e de ideias da sociedade de Santa Catarina. Passo seguinte, nós teremos duas missões que este consegue e vai desenvolver. Uma missão nacional, que é fazer visita a município de outros estados da nossa federação, onde tiveram fatos parecidos como os ocorridos aqui em Santa Catarina, e que tenham elaborado algum encaminhamento positivo e que leve segurança para esses educandários. Também faremos uma missão internacional na busca também de informações e práticas. Porque qual é o objetivo nosso? É nós termos um projeto abrangente, um projeto que sirva não somente para as escolas da rede pública do Estado, mas que sirva também como balizamento para os educandários municipais, para a rede privada e também para outros ambientes que reúnam público. Hoje, o ocorrido foi em dois educandários. Mas o que é que impede de uma pessoa desta natureza cometer atos idênticos em um posto de saúde, num encontro de idosos, numa igreja? Então, o projeto tem que ter uma abrangência um pouco maior. Por isso que vocês foram convidados para estarem aqui nesta noite para fazermos juntos esta discussão e os encaminhamentos. Nosso compromisso, em 90 dias, entregar um projeto ao governo do Estado de Santa Catarina e aos municípios catarinenses e também à sociedade civil organizada. O prazo nosso vai até o dia 3 de agosto. É um prazo curto, mas nós estamos tentando nos aproximarmos cada vez mais da sociedade. Este é um lema que adotamos nesta legislatura. Levar o parlamento mais perto da população para chamar a população para essas grandes discussões e discussões importantíssimas como é esta que nós estamos fazendo nesta noite. Então, de imediato, dito isto, nós vamos passar os nossos trabalhos e aí eu peço para que o doutor Danilo Fernandes, neste ato representando o delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, e o doutor Ulisses Gabriel, possa expor para todos os presentes os trabalhos que a Polícia Civil já está desenvolvendo em matéria de segurança para os catarinenses. eu vou pedir também depois a plateia, eu vou chamando pelos inscritos para que falem da tribuna, porque toda a audiência ela é gravada e todas as falas serão consideradas no momento dos estudos finais para a elaboração do projeto. Então, é importante que vocês venham até aqui em cima na mesa de honra. Doutor, com a palavra. Boa noite a todos. Inicialmente, gostaria de cumprimentar o excelentíssimo presidente da Assembleia Legislativa, hoje o presidente da mesa também, o deputado Mauro de Nadal, de igual forma, estendeu cumprimentos a todas as autoridades aqui da mesa, as autoridades presentes e as demais pessoas que compareceram nesse evento. Quando fui informado que a Polícia Civil teria que fazer uma manifestação, hoje nesse evento, eu pensei algo que fosse prático e objetivo, até que pudesse oportunizar o maior número de pessoas a se manifestarem. Então, desde que ocorreu o incidente, aquele incidente fático lá em Blumenau, que foi no dia 5 de abril de 2023, a Polícia Civil criou um grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho buscava trazer medidas efetivas para que a gente pudesse implementar uma atividade investigativa com maior capacidade de elucidação, mas também buscar meios que pudessem prevenir. Embora a Polícia Civil trabalhe diretamente na repressão, na investigação, a gente acha que é papel da Polícia Civil também, de alguma forma, contribuir com a prevenção, porque nada adianta a gente ter uma investigação de qualidade, porque isso significa que o fato ocorreu. E acho que o objetivo aqui é realmente evitar que aconteça. então, nesse grupo de trabalho, vou trazer uns dados, até para que os senhores tenham uma noção, no dia 5 de abril até o dia 18 de maio, que foi quando foi feita a nossa atualização, a Polícia Civil recebeu no Estado inteiro 123 ocorrências, 123 boletins de ocorrência. E só para ilustrar, desses 123 boletins de ocorrência, 120 ocorreram até o dia 20 de abril. Por que o dia 20 de abril? O dia 20 de abril é um dia marcante, que foi quando aconteceu o fato de Columbine. Então, de 123 ocorrências, 120 chegaram até o dia 20 de abril. A partir dessa data, só três ocorrências surgiram para a Polícia Civil. E nesse período todo que se iniciou as investigações, com base nesses boletins de ocorrência, a Polícia Civil também teve um número de 62 pessoas conduzidas para as delegacias de polícia, para que fossem apurar os procedimentos. Foram cumpridos 41 managens de busca e apreensão. E foram apreendidos 27 adolescentes nesse período. Então, a Polícia Civil buscou trazer uma resposta para a sociedade em relação aos fatos que ocorreram. E dentro desse grupo de trabalho também foram propostas algumas alterações na dinâmica de trabalho da Polícia Civil, que inclusive já estão em curso. Primeiro, pensando na prevenção, a Polícia Civil criou o bate-papo com a Polícia Civil. Talvez seja um fato importante trazer para os senhores que talvez poucas pessoas tenham conhecimento. Esse programa tinha como objetivo fomentar a cultura da informação e esclarecimento em escolas a respeito dos crimes cibernéticos com ênfase ciberbullying e segurança na internet. O que consiste nesse programa? São apresentações, conversas diretamente com as pessoas, principalmente o público-alvo são adolescentes. A Polícia Civil está presente nas escolas conversando com esses adolescentes, trazendo as questões do dia a dia, inclusive trazendo a visão da Polícia Civil sobre esses fatos, trazendo todo o amparo que puder prestar aos adolescentes até na medida do possível se daqui a pouco o bom adolescente quer trazer alguma demanda para a Polícia Civil. No início, a gente vê que algumas escolas, infelizmente, ainda tem uma certa... Alguns adolescentes de algumas escolas ainda tem uma certa... uma rejeição aos policiais. Para a gente chegar e ter um acesso, uma abordagem, tem que ser de uma forma muito contundente, contundente não no sentido de impositiva, mas no sentido de querer se fazer presente. Então, esse projeto busca isso, a conscientização dos adolescentes, buscando principalmente a prevenção. De igual forma, a Polícia Civil criou um sistema único de denúncias. Antes, existiam três sistemas de informação que a Polícia Civil recebia. Esses sistemas não necessariamente se comunicavam com a celeridade necessária. Então, a partir de agora, tem um sistema único que vai receber todas as denúncias envolvendo fatos, envolvendo escolas, no Estado de Santa Catarina. Como eu falei aqui, eram três canais de denúncia, só que será inaugurado esse sistema permanecendo os mesmos canais, mas que serão otimizados. A ideia é que tenha um aproveitamento melhor das informações para que possa trazer celeridade nas apurações. Essa ideia inicial é fazer o lançamento oficial no dia 29 de julho de 2023, está programado, porque coincide com o dia do aniversário da Polícia Civil de Santa Catarina. De igual forma, a Polícia Civil está buscando aprimoramento do Cyber Lab. É um... É um... É um modo de... É uma unidade para trabalhar os crimes virtuais. A ideia é aumentar o alcance dele no livro estadual, atualmente focando nos casos de pedofilia para monitoramento de inteligências e forças abertas com efetiva aquisição de algumas ferramentas. Nesse sentido, cabe destacar também que a Polícia Civil está em tratativos com o governo do Estado com o objetivo de adquirir um aparelho que é de grande valia, para quem já conhece do meio investigativo, que é um Celebrate Premium, justamente para tentar trabalhar com a prevenção. Porque, hoje, grande parte desses episódios que envolvem violência no colégio, eles funcionam na zona negra da internet, que a gente chama Deep Web. Então, a ideia é, de alguma forma, tentar ter acesso a essas informações para trabalhar com a prevenção. E, também, foi feita uma análise de investigação qualificada. A Polícia Civil está fazendo aquisição de estações de trabalho que permitam maior agilidade na análise de dados. Hoje, a investigação policial, ao longo dos anos, ela foi mudando. Hoje, tinha uma época que era o trabalho de rua, tinha uma época que era o trabalho de análise de celular, de interceptação telefônica, e, hoje, é, basicamente, análise de dados. Então, a gente entende que a Polícia Civil tem que avançar nesse tipo de investigação até que a gente possa trazer uma maior efetividade. Outro canal que foi criado pela Polícia Civil, esse também já está no site da Polícia Civil, é bom que todas as pessoas no meio da educação tenham conhecimento. Se os senhores entrarem no site da Polícia Civil, na página inicial, tem denúncia escola. Ele é específico para denúncias envolvendo escolas. Também é outra ferramenta importante que os senhores da área de educação tenham conhecimento. Na verdade, se tem um cuidado na hora de divulgar, até porque, hoje, infelizmente, ainda existem muitas fake news, recebemos muitas denúncias que a gente precisa fazer uma investigação preliminar, para ver se realmente elas são verdadeiras ou não. E é muito simples. Os senhores acessam lá o site da Polícia Civil, cliquem em denúncia de escola, só vai preencher o nome da escola, a cidade, o local da possível ameaça, o nome dos envolvidos, se tiver algum conhecimento, e um link da rede social, a página que aquilo ali foi fomentado, e a descrição da denúncia. Isso aí vai ser compartilhado, vai ser centralizado na central de denúncia da Polícia Civil, e, imediato, vai ser dado encaminhamento. A título de exemplo dessa centralização de formações e encaminhamentos, aqui em Chapecó, também durante esse período, nós recebemos algumas denúncias, e foi preciso fazer um filtro. De todas as denúncias que foram registradas, as que tiveram maiores relevâncias foram sete, que tinham uma ligação direta com o atentado de Blumenau, porque a gente sabe que é corriqueiro nas escolas, e daqui a pouco a gente tem um adolescente infrator, que é aquele que traz uma faca, que traz alguma coisa, que às vezes ele ameaça os outros alunos, mas é um problema social daqui a pouco de falta de amparo, de falta de assistência, mas essa pessoa não avança. Então, as que trouxeram realmente uma certa preocupação, foram sete, todas foram trabalhadas, foram instaladas, na maioria, auto de apuração de atos infracionais, que a maioria envolvia adolescente, e foi como eu falei, a gente tem que trabalhar com filtro, porque a gente recebeu denúncias nesse período e daqui a pouco um rapaz estava num bar do interior, bebeu e falou que ia queimar o colégio. Mas são denúncias que a gente sabe que, claro, a gente tem que ter uma atenção a todas, mas a gente sabe que foi um momento que não é o caso que vai avançar para um problema. Então, foi o que eu quis dizer, eu quis trazer de forma bem sucinta as medidas que estão sendo feitas para a Polícia Civil. Nesse período, também, a Polícia participou, junto com a Polícia Militar, a Guarda Municipal, período de rondas. A Polícia Civil sempre também atuou com as viaturas caracterizadas, mas principalmente com viaturas descaracterizadas, até que a gente pudesse ter um trabalho não só o preventivo, mas também investigativo. Foi um período bem complicado, isso aqui, o comandante Antônio, os policiais militares, a gente tinha uma integração muito grande, foi criado um grupo de trabalho para isso, qualquer denúncia que tinham, eram investigadas, eram averiguadas, e quero dizer aqui, para finalizar, para que todos tenham espaço, que a Polícia Civil está à disposição, for preciso, então, mais ordens. Obrigado, obrigado, doutor Danilo. Faço a palavra, nesse momento, para o Coronel Jorge Luiz Raque, comandante do 4º Comando Regional da Polícia Militar. E aproveito para chamar para compor a mesa conosco, o deputado federal, excelentíssimo senhor Pedro Uczaia. Boa noite a todos e a todas. Quero cumprimentar o deputado Mauro de Nadal, presidente da Assembleia Legislativa, que preside este evento. em seu nome, cumprimento a todos aqui nominados, que compõem a mesa. A Polícia Militar de Santa Catarina, ela está presente em 295 municípios. O 4º Comando Regional de Polícia Militar do Grande Oeste Santa Catarina abrange três batalhões, nos 54 municípios da região do Meio Oeste e também o Oeste, compreendendo o Batalhão de Concórdia, Xancheria e Chapecó. A Polícia Militar, além desses dois fatos, nós já estamos trabalhando há um certo tempo também com programas de segurança institucional, também conhecido como ProERD, a Rede de Segurança Escolar, e agora, nesse momento, também integrando com as forças de segurança do município a Ronda Escolar. Além dessa atividade, a Polícia Militar desenvolve e está chamando, convocando policiais militares do Corpo Inativo da Segurança Pública, CETISP, também para fazer parte da segurança escolar. É importante também destacar aqui alguns dados. em Santa Catarina, a Polícia Militar já teve 18 mil interações em escolas. Nesse momento, nós trabalhamos com o protocolo internacional, conhecido como FEL, Fugir, Esconder, Lutar. Estão sendo treinados professores, diretores, educadores, colaboradores, nos estabelecimentos de ensino e congênitos, bem como também policiais militares, para que esse protocolo seja desenvolvido. Nós temos já materiais padronizados que vêm para nós do Comando Geral, através da chefia de Estado Maior, e estão sendo, então, difundidos aqui nos nossos 54 municípios da região do Oeste. Em 2021, nós tivemos um fato também na nossa região, muito próximo a Chapecó, em Saudades, aonde começamos também com uma segurança escolar. Naquela época, desenvolvemos uma operação em que tivemos três objetivos, realizar auditoria, consultoria e também outras atividades preventivas, como a participação, interação dos nossos policiais do ProERD, do policiamento escolar, e as palestras, não somente voltadas à educação, mas ao trânsito, a outras atividades também que eram demandadas pelos estabelecimentos de ensino. Nas abordagens às escolas, aos estabelecimentos de ensino, nós fazíamos apontamentos, às quais apresentávamos a direção, a gestão da escola, faria isso com a secretaria, a respectiva secretaria de educação, no caso estadual ou municipal, e nas privadas também com os proprietários dos estabelecimentos. Esses apontamentos referiam-se, então, às instalações físicas, à preparação dos profissionais, enfim, se buscava ali soluções. em 2021, importante dizer também que a situação que ocorreu era a pessoa que não estava integrada à escola, era o autor uma pessoa introspectiva e que tinha trabalho e constantemente se percebia comportamentos estranhos, assim como foi investigado e apurado e hoje responde a processo crime. Blumenau, uma situação também um pouco semelhante, cidadão, com situação de, podemos dizer, problema mental ou saúde mental, problema da saúde mental, em que, após iniciar da aula, assim como também em saudades, resolveu adentrar o estabelecimento de ensino. Tínhamos, nesse momento, e aqui represento o comandante-geral, ele estava em evento na cidade de Blumenau, há cinco minutos a polícia militar chegou ao local, há cinco minutos foram acionados a polícia civil, a polícia científica e todo amparo para aqueles colaboradores, profissionais que estavam ali tratando dessa ocorrência. Em números, a polícia militar aqui na quarta região, cumprindo então 54 municípios, nós tivemos 2.340 programações operacionais executadas, com mais de 321 policiais distintos atuando nos estabelecimentos de ensino, em conjunto com a guarda municipal, com os bombeiros, a polícia militar ambiental, a polícia militar rodoviária, ambiental atuando em escolas e estabelecimentos da rede rural e também a polícia militar rodoviária nas margens das rodovias das estradas. Tivemos 9 boletins de ocorrência de prisão em flagrante aqui na região do Oeste, um boletim de termos circunstanciados e outras 10 ocorrências policiais, boletim de ocorrências policiais, total de 20 ocorrências do período então computado de Blumenau de 5 de abril até esta data. Compreendendo então a condução de duas pessoas para a delegacia e 13 menores apreendidos durante todo esse período. Como disse o doutor Danilo, isso reverberou pessoas com outras ou más intenções acabaram então também levando armas brancas, facas, canivetes e outras ações de violência às escolas. Então arma branca nós apreendemos 6 e foram apreendidos 26 gramas também de substância entorpeçante e maconha. O efetivo empregado em toda a Polícia Militar de Santa Catarina são 5.301 só para terem ideia tivemos 30 ocorrências de prisão em flagrante em todo o estado de Santa Catarina 5 de boletins de ocorrência de termos circunstanciados 33 de boletins de ocorrências policiais apreendidas 30 armas brancas em todo o estado nesses 295 municípios e programações operacionais com interação então a atividade da Polícia Rondas permanência ou chegada conversa com professores e diretores foram 17.196 mais de 432 unidades ou estabelecimentos de ensino visitados 37 abordagens adultos e 114 menores de idade ao todo no estado de Santa Catarina apreensão de 48 gramas de maconha como dito a Polícia Militar ela atua com os programas institucionais ProERD as redes de segurança escolar começamos com a operação escola mais segura e até o dia 23 de maio então foram 18 mil intervenções em todo o estado de Santa Catarina nós estamos agora nesse momento adotando a medida e convocando os policiais militares da reserva nós chamamos os policiais veteranos para atuarem nas escolas da rede pública estadual e esse policial militar que será convocado ele estará sobre a responsabilidade de um quartel nós chamamos organização policial militar sobre a responsabilidade de um oficial da polícia e se restringe a segurança da escola sem interferência nas relações entre direção professores e alunos a intervenção essa presença da polícia militar fará com que também sinta-se seguras as pessoas que ali estão sejam os estudantes o corpo docente para que consigamos transmitir essa possibilidade de voltar a normalidade a paz o lema da polícia militar preservar a ordem e preservar vidas então é essa nossa função e estamos prontos para a missão já com policiais militares cadastrados e dentro de poucos dias estaremos então nas escolas em todos os municípios de Santa Catarina obrigado obrigado coronel passo a palavra agora vamos ouvir o público presidente da comissão gestora oeste do conselho regional de psicologia de Santa Catarina Irme Salete Bonamigo e peço para chegar mais próximo Gisele Aparecida dos Santos Boa noite cumprimento todas as autoridades presentes da mesa as demais autoridades senhoras senhores e demais subjetividades eu sou psicóloga psicoterapeuta fui docente pesquisadora durante 25 anos no Chapecó mas é como conselheira do conselho regional de psicologia de Santa Catarina e presidente da comissão gestora oeste que trago aqui nessa audiência o posicionamento deste conselho o enfrentamento das violências exige respostas urgentes e complexas e é por ser um tema complexo as violências precisam ser discutidas por uma variedade de saberes por uma multiplicidade de formas de entendimento e com uma diversidade de modos de enfrentá-las portanto precisamos de muitas e muitos profissionais e de muitos saberes que se constroem nesse país e a psicologia é um desses saberes estudo na Unicamp em uma análise histórica ela identifica que nos últimos 20 anos ocorreram 23 ataques violentos em escolas do Brasil deste total nove ataques aconteceram nos últimos oito meses 23 em 20 anos e nove nos últimos oito meses isso significa que o tema violência nas escolas é uma prioridade e uma urgência para o nosso tempo tempo marcado pela disseminação do discurso de ódio tempo marcado pela ausência de uma resolução referente às redes sociais que promovem a circulação de fake news tempo marcado por uma cultura punitivista precisamos precisamos tratar a educação básica brasileira como uma prioridade precisamos tratar a saúde mental como uma política pública neste país não enfrentaremos as violências nas escolas apenas com respostas pontuais precisamos de políticas perenes nessa direção nós ressaltamos a necessidade da implementação da lei 13.935 que obriga a constituição de equipes multiprofissionais de psicologia e de serviço social nas redes públicas de educação básica de todo o país essa lei apesar de ter sido aprovada em 2019 foi implementada apenas em 85 municípios brasileiros do total de 5.568 municípios logo 5.483 municípios ainda não garantiram a presença desses profissionais na educação básica assim há problemas na implementação da lei um dos problemas é que não existe o entendimento de que profissionais da psicologia e do serviço social quando atuam nas escolas sejam concebidos também como educadores pois são profissionais que compõem a comunidade escolar na mediação das relações sociais e institucionais contribuindo com o processo de aprendizagem outro problema tem a ver com o custeio dessa política pública ressaltamos que parece que essa política mais um minuto para concluir ressaltamos que para esta que esta política pública seja efetivamente implementada ela precisa ser garantida em seu custeio então como já dissemos violência é um tema complexo acrescento que não se faz o seu enfrentamento apenas com respostas no campo da segurança pública para enfrentarmos as práticas violentas nós precisamos com urgência enfrentar os discursos de ódio que circulam entre nós assim como os modos punitivistas de se responder às situações para enfrentarmos violências precisamos construir uma cultura de paz que acolha os movimentos e transformações da vida a construção de uma cultura de paz passa necessariamente pelos modos de entendimento de quem é o outro com quem nós nos relacionamos pois as violências são resultantes dos nossos modos de olhar de sentir e de compreender as nós mesmos de compreender o outro e compreender os coletivos em que vivemos mais 30 segundos então envolve portanto mudança nos processos de subjetividade e alteridade uma cultura da paz se constrói em um trabalho coletivo em rede em que o afeto seja o suporte para a superação das dificuldades encontradas então é nós da psicologia do serviço social nós temos conhecimento que pode contribuir com o trabalho de enfrentamento das desigualdades dos preconceitos que são fomentadores dos processos de violência assim nós colocamos à disposição da região e do estado de Santa Catarina saberes e profissionais da psicologia como mais uma área de enfrentamento às violências passam a palavra a Gisélia Aparecida dos Santos coordenadora da regional de São Miguel do Oeste professora da rede estadual e mãe boa noite a todos então hoje à noite eu poderia falar assim como coordenadora do Sinti de São Miguel do Oeste ou como professora mas eu acho que eu vou falar como mãe mãe há mais de 24 anos mãe de filho que se formou no ensino médio na escola pública e mãe de uma criança de 7 anos que está ainda começando na verdade a sua vida profissional educacional para tanto saber que todo esse processo agora de falas e discussões a respeito da saúde dentro de uma sala de aula dentro de uma unidade escolar é importante destacar que é vai muito além do que o coronel falou aqui do que a o grupo de psicologia que é representado pela psicóloga que falou há pouco destacou eu acho que é bem importante nós lembrarmos que dentro de uma sala de aula tem-se um grupo de alunos tem-se um grupo de professores e profissionais que estão lá preocupados em fazer com que aqueles alunos que estão lá deem o seu melhor e assim os profissionais também o fazem e dentro das nossas casas nós pai e mãe quando encaminhamos os nossos filhos para as unidades escolares e pensamos que eles estão lá com esse propósito um propósito de aprender e não tirar esse direito à vida que muitos deles perderam nesses dois casos que aconteceram aqui no nosso estado isso é uma situação que causa terror no coração de uma mãe mas saber que o problema não é simplesmente pensar como já foi dito que é a questão da segurança pública é uma questão de como olhar a educação em como investir na educação a grande maioria dos casos como foi dito são adolescentes que cometeram os atos ou então com vinte e poucos anos que logo ali saíram do ensino médio esses alunos tiveram todo o apoio que foi necessário nós professores ouvimos muito sabemos muito e conseguimos entender muito do que eles sentem mas o nosso ponto de partida e de chegada é aquele é ouvir mas muitas vezes as ações de atividades que possam envolver eles e tirar eles desse momento de dúvida de incerteza de fúria interna mais um minuto é preciso que ele seja disponibilizado através de todo o povo que é responsável as pessoas que são eleitas por nós a estarem no governo e decidirem que a educação é uma prioridade e dentro dessa prioridade é enxergar esses alunos como pessoas que tem problemas e que se tivesse lá dentro da unidade escolar quem sabe um apoio além do pedagógico seria muito mais importante eu quero deixar aqui uma frase do Montesquieu a injustiça que se faz a um é ameaça a todos então é muito importante a gente pensar nisso obrigada nós temos o audiovisual pronto para rodar esse audiovisual que nós vamos passar agora para vocês é fruto já do trabalho do comitê temático que trata da conscientização da aproximação da tv do rádio para com esta campanha de construção que o consegue está fazendo fia Bom dia, vamos para a aula, meu amor? Vamos, pai. Pedro, acorda, meu filho, levanta para ir para a escola. Bom dia. Enquanto a equipe ajusta, eu vou passar a palavra à deputada Luciane Carminati, presidente da Comissão de Educação, Cultura e Desporto da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. E quero fazer um parênteses. A deputada Paulinha não está aqui nesta noite, mas a deputada Luciane e a deputada Paulinha, junto conosco, têm abraçado esta causa, trabalhado diuturnamente para encontrarmos este projeto. Então, eu quero fazer o testemunho da dedicação e do trabalho dessas duas deputadas nesta grande construção. Obrigada. Obrigada, presidente. Quero cumprimentar a todos e todas, de forma muito especial, meus colegas educadores, que me fizeram chegar onde eu estou. Todos os dias eu lembro disso. Lembro da escola pública que eu vim, eu lembro da gestão da educação, eu lembro da luta sindical, e essas memórias nos dão a certeza de que a nossa identidade é a nossa sintonia para fazer a luta. E nunca quero perder isso. Quero que vocês tenham total confiança no nosso compromisso, na nossa identidade, no nosso amor à educação. Então, em nome dos meus colegas educadores, cumprimentar os estudantes, todas as autoridades aqui, todas as autoridades da mesa que já foram mencionadas, e parabenizá-lo, Mauro, presidente, porque naquele dia, 5 de abril, eu estava saindo do gabinete para fazer uma agenda externa, quando um dos meus assessores me disse e disse, você já olhou o celular? Você está sabendo o que está acontecendo em Blumenau? E eu larguei a bolsa, fui olhar, e me deu uma crise de choro, de desespero, porque eu lembrei de saudades, eu fui para saudades, eu fui para creche de saudades, eu conversei com os educadores de saudades, e eu lembrei de saudades, referenciando Blumenau. E logo em seguida, eu liguei para o presidente Mauro, e disse para o Mauro, Mauro, nós temos que fazer alguma coisa, lembra? Você estava fora, aí depois eu desci, eram umas 11 horas da manhã, e aí discutimos, a semana que vem nós temos que sentar e fazer alguma coisa. Eu quero resgatar isso, porque normalmente quando acontecem esses ataques, as pessoas se comovem nos primeiros momentos, falam muito, os vereadores aprovam coisas, às vezes boas, às vezes absurdas. Nós tivemos um vereador em Videira falando das proposições que Videira aprovou, que mais prejudicam do que ajudam, mas é uma tentativa de dar resposta, nós compreendemos também. Os prefeitos, muitos já me dizendo, Rude, que já estão arrependidos de algumas coisas que fizeram naquele calor das emoções, e nós resolvemos deixar a poeira baixar um pouco e não esquecer, mas isso tem que dar em alguma coisa mais séria, e nós precisamos fazer um debate mais profundo. sobre as causas dos ataques às escolas. Não é qualquer lugar. São ataques às escolas, à educação, a quem constrói conhecimento, a quem tem a tarefa de incluir. A escola é o espaço, talvez, único de oportunidades, de milhões de estudantes conseguirem olhar para o mundo de um jeito diferente. É pela escola que as denúncias, doutora Vânia, a nossa juíza e promotora, é pela escola que as denúncias de abuso sexual chegam no Ministério Público e no Poder Judiciário. Não é? É pelas escolas. Os nossos educadores, que às vezes têm 500 alunos, 700 alunos, três escolas, 60 horas, eles conseguem enxergar aquele aluno está diferente, está muito quieto, está isolado, está agressivo, não tem amigos, tem problemas no ar. Então, eu quero dizer que me incomoda muito que a gente não discuta o porquê desse ataque às escolas, que são espaços onde a diferença tem que aparecer, a diferença étnica, religiosa, de gênero, pessoas com deficiência, tudo isso tem que aparecer e tem que ser valorizado, tem que ser compreendido, tem que ser amado, tem que ser olhado. Esse é o papel da educação. E não vai resolver colocar um policial armado na escola. Não vai resolver. Eu quero dar um exemplo. e eu não estou fazendo discurso aqui oportunista porque nós votamos essa matéria na Assembleia. Inclusive, fizemos um debate de alto nível com a PM, com a Civil, e o próprio comando da Polícia Militar diz isso para a gente. Nós temos que discutir bem o que esse policial vai fazer na escola, porque ele não está lidando com um bandido dentro da escola, ele está lá com criança e uma arma na cintura. O que é isso? E aí a gente já começa receber informações. Tá, mas o policial pode atuar em casos de conflito pedagógico na sala? Não! 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 Não pode! Isso é papel do professor. A autoridade do professor precisa valer. Então, eu quero resgatar isso com um profundo sentimento de afeto e respeito por todas as autoridades e o comitê que estamos construindo. Mas eu quero dizer aos educadores e estudantes, estamos aqui com vocês porque é nada sobre nós sem nós. não dá para os deputados aprovarem leis sem ouvir quem está lá na escola enfrentando dia a dia. Não dá. Não dá. E aí eu quero dizer que o caso de saudades, ele tem a ver com bullying, quem estudar bem. Aquele caso, ele tentou entrar na escola que ele estudou, estava fechada, na segunda escola fechada, pelo menos a informação que o delegado nos passou, que atuou no caso. E a creche que estava aberta, tinha portão, mas estava aberto, ele entrou. Nós estamos falando de bullying. Se vocês chegarem em casa e pesquisarem no Google, todos os atentados do Brasil e do mundo, a grande maioria tem a ver com bullying. A grande maioria. Pode pesquisar. Está na internet. O caso de Blumenau foi cocaína na veia. Isso é o professor que tem que resolver? Isso é o policial armado que vai resolver? Não. É a ausência de políticas públicas integradas. A ausência de políticas públicas integradas, que não enxergam os conflitos que as famílias têm. O desespero dessa mãe, desse cara, que não encontrou apoio, lugar, acolhida, para tratar disso. As forças de segurança. E a escola que ele andou. Onde é que está o nó? É essa intersecção entre tudo. Então, a gente precisa olhar para isso. E eu quero, com isso, dizer que, para questões complexas, não é solução fácil. Se fosse fácil, nós já teríamos dito, ergue 30 metros o muro, põe concertina, vamos transformar a escola em presídio. Não esqueçam que nos presídios também entram armas. Mas escola não é presídio. E se a gente pegar a experiência, algumas escolas aqui de Chapecó, com uma estrutura arquitetônica enorme, ter um policial na porta não vai resolver. Não vai resolver. Então, significa que a gente tem que ter outros mecanismos. Ah, deputada, você é contra fechar o portão? Você é contra ter o vigia? Não sou contra nada disso. Tudo que a gente puder fazer, para ajudar, tem que fazer. O que eu quero dizer é que nós não podemos esquecer o que é escola, o que é educação, o que é papel que nós temos que executar. E, para terminar, é por isso que nós estamos trabalhando muito em vários projetos. E nós apresentamos vários projetos. Um deles é que exige que o governo do Estado cumpra com um cronograma a lei de implantação dos psicólogos e assistentes sociais nas escolas. Eu disse nas outras audiências, nós fomos rápidos para aprovar uma lei para colocar policial. E a gente está sendo muito demorado, muito demorado, para ter psicólogo e assistente social. Demais demorado. O Estado vai ter que responder. É necessário responder. E tem muitas redes municipais que já tem a equipe completa atuando. Psicólogos, assistente social, tem o educador de artes, de convivência, os especialistas. É o que a escola precisa. Precisa disso. Também apresentamos um projeto de lei para garantir que as escolas tenham cultura e arte na escola. Porque os estudantes precisam se expressar. Aquele aluno quieto, aquele aluno que não fala, provavelmente tem alguma forma dele se expressar. Talvez a arte e a cultura enxerguem esta forma do aluno se expressar. E uma terceira, um terceiro projeto, doutora Vânia, que é a justiça restaurativa. Temos experiências espetaculares nesse Estado, que é profissionais, profissionais, não necessariamente de uma área ou de outra, mas que estão sendo capacitados para fazer a mediação de conflitos na escola. Ontem, em Lages, uma vereadora disse para mim, deputada, eu sou mediadora de conflitos. Eu fui capacitada pelo juiz Takashima, lá de Lages, que faz um trabalho maravilhoso. E o que é essa justiça restaurativa? É a gente exercitar aquilo que é a obra-prima que tem que ser uma educação de qualidade. Quais os conflitos que existem no ambiente escolar? E quem trabalha os conflitos? E qual é o diálogo necessário para a gente humanizar as relações? Então, apresentamos este projeto e eu aposto muito que a gente consiga ter profissionais capacitados para fazer a mediação de conflitos nas escolas. E termino dizendo que a grande tarefa do Grupo 3 da comunicação é como é que nós vamos combater os discursos de ódio dos deputados, dos políticos, de autoridades, inclusive, que falam mal de negro, de índio, LGBT o tempo inteiro. E aí a gente não quer ódio na sociedade? Como que não quer? A hora que tu fala, tu dá a senha para incentivar isso. A liberdade necessária. Então, o Grupo 3 tem uma tarefa grande. junto com a Polícia Civil, delegado, que é como que a gente combate no submundo da internet, aquilo que a gente não vê no Face, no Instagram, nesse submundo que foi o caso de Saudades, no planejamento de ataques, mas que tem uma raiz de atacar alguém. E atacar alguém que me incomoda. E me incomoda porque eu não aceito a diversidade, a inclusão, a democracia, as pessoas como são. Então, eu quero agradecer muito aqui a oportunidade de falar, desculpa que eu me estendi, presidente, mas aqui é minha casa, aqui é minha casa, eu tenho o direito de falar um pouco mais. Na verdade, é aqui, é Palmitos, é Caibia, é todo o Estado de Santa Catarina. É verdade, está certo você. Agradecer muito aqui e eu estou me dedicando muito de verdade, eu já não tenho conseguido dar conta da agenda, ficado doente às vezes, mas apostado muito que a gente vai coletivamente trazer um resultado melhor para essas angústias. eu aposto na nossa capacidade pedagógica, política e humana. Muito obrigada a vocês e a toda a equipe da LESC que está sempre com a gente. Obrigada. Passo a palavra para Jalá Al-Madina, mãe de alunos representando a comunidade escolar Antônio Morandini de Chapecó. E peço para se aproximar, diretor da União Catarinense de Estudantes, o CE, Natan Luiz Reck. Boa noite a todos. Eu trouxe alguns questionamentos que a gente levantou na comunidade escolar. Eu sou arqueóloga e historiadora, mas eu estou aqui falando como mãe. Então, pela questão de tempo, eu vou resumir um pouquinho. E nós pais, nós sugerimos a elaboração de um projeto que vai vir casar muito também com o discurso de algumas pessoas que já falaram aqui. Nós temos que pensar que não é só um policial militar na porta da escola que vai resolver o dentro da escola. É claro que a gente quer que a polícia militar continue fazendo o trabalho ostensivo. É importante a gente não discutir isso. Mas o policial militar, e nós ansiamos muito por saber quando nós vamos contar com essa segurança extra nas escolas. Porque as escolas municipais já estão sendo assistidas, mas as estaduais ainda estão desassistidas. E o que nós pensamos? É a questão da elaboração de um projeto que vai ensinar os nossos filhos dentro da sala de aula é como reagir no caso de um ataque. É conhecido que os ataques às escolas, tanto aqui quanto fora do país, eles não acontecem no começo da aula e no final da aula. porque a polícia está lá, porque os professores estão lá, porque nós pais estamos lá. Então, essas pessoas covardes que atacam nossos filhos, eles são tão covardes que eles não vão vir lá quando tem os pais, porque eles sabem que alguém vai detê-los. Agora, durante a aula, seria interessante o quê? A gente elaborar um projeto tipo o PROERD, que vai ser sequenciado em todas as escolas, sempre, todo ano, ensinando o que as crianças têm que fazer em caso de emergência. Lembra lá nos Estados Unidos como é que eles fazem quando tem incêndio? Ah, eu tenho meu parceirinho aqui, a gente vai pegar a mão, a gente vai sair por aqui, a gente sabe o que fazer. No caso de emergência, imagine uma sala cheia com 30 alunos. Se eu identifico que tem alguém que invadiu a escola, o que eu vou fazer? O que a gente faz nessa situação? Não é ensinar nossos filhos a se defender, é a se proteger. Então, vai lá, um vai trancar a porta, a professora que seja vai trancar a porta e os outros vão bloquear a porta. com as carteiras, que seja, porque o que vai acontecer? Se o meliante chegou ali e ele não consegue entrar, ele vai para outra sala. Chegando na outra sala, ele não consegue entrar, ele vai para outra. Nós estamos dificultando a ação dessas pessoas, que vai dar o tempo do quê? Daquele nosso segurança extra ter uma atitude, segurar esse meliante, de alguém chamar a polícia. Então, nós precisamos ganhar tempo e ensinar as crianças o que fazer nesse momento. Como é que eu vou me proteger? A gente não está dizendo que as pessoas têm que se... vão partir para si, vão segurar a pessoa que invadiu. Até porque nem todo mundo tem a compreensão física e o preparo para estar reagindo. Mas nós temos que saber como se defender. Mais um minuto. Então, uma outra sugestão que a gente traz é a criação de um botão de emergência similar a esse que foi criado para as mulheres em situação de proteção domiciliar, proteção da violência doméstica. Então, um botão de emergência para os professores. Se o professor... Ele não vai ficar apertando, a professora não vai ficar apertando à toa. O que vai acontecer? No momento em que o professor identifica que tem uma situação de perigo, se ele puder estar identificando e acionando esse botão de pânico, nós vamos ter o quê? A pronta resposta da polícia para agir ali. Então, nós estamos ganhando tempo e nós estamos multiplicando as pessoas envolvidas na segurança da comunidade escolar. Não só deixando na mão do segurança que vai vir trabalhar na escola ou da pessoa que já trabalha ali. Então, nós estamos potencializando e multiplicando as pessoas que estão envolvidas diretamente na segurança dos nossos filhos. Então, são duas... são duas sugestões simples plenamente aplicável pelo Estado. Antes de nós ouvirmos o Natan, eu vou pedir para rodar agora sim o nosso vídeo institucional. Filha! Vamos para lá, meu amor? Vamos, pai. Pedro! Acorda, meu filho. Levanta para a escola. Bom dia, meu amor. Vamos para a escola? Bom dia, pai. Tenho cuidado, carinho e proteção que só você sabe dar. E é inspirado neles que a Assembleia Legislativa de Santa Catarina mais uma vez está tomando uma atitude transformadora. A Alesc criou um grande grupo de trabalho junto com toda a sociedade para debater e elaborar em tempo recorde leis para tornar nossas escolas muito mais seguras. Acompanhe esse trabalho e participe. Você não está sozinho cuidando da educação do seu filho. A Alesc segue atenta e atuante, como sempre, para a solução dos problemas reais dos catarinenses, dos pais, responsáveis, professores e alunos. Afinal, da porta da escola para dentro, eles também precisam de toda a proteção. Alesc, protegendo o presente para cuidar do futuro. Registro a presença da secretária de Educação do município de Cordilheira Alta, Ana Elisa Tauscher. Passo a palavra para o Nathan Luiz Reck, diretor da União Catarinense de Estudantes. Boa noite. Acho que dá para me ouvir bem, não é? Quero cumprimentar, começar cumprimentando toda a mesa, todo mundo que está presente. Começo dizendo e agradecendo a deputada Carminati, que estendeu o convite à União Catarinense de Estudantes para se fazer presente. A deputada que sempre se alinhou muito com o debate do movimento estudantil e que, por isso, a minha fala em questão vai também muito alinhada ao debate que ela traz aqui. Eu começo a minha fala dizendo que estou muito feliz de ver esse grande número de estudantes participando do debate, porque não dá para discutir segurança nas escolas sem ter quem, de fato, vive a sala de aula. não tem como discutir a sala de aula se a gente não tem professores e alunos presentes no centro do debate. A questão de segurança das escolas é um debate primordial e que se pautava há muito tempo dentro do Estado de Santa Catarina e que, por muitas vezes, não teve os ouvidos necessários para se discutir, de fato, um projeto que fosse efetivo, um projeto que fosse de qualidade para garantir a segurança dos nossos estudantes. Discutir segurança nas escolas é entender que não nos basta apenas policiais dentro das nossas escolas. Não nos basta apenas policiais armados dentro desses espaços. Nós queremos mais livro, nós queremos mais projetos de cultura, projetos de esporte. A gente não quer arma, a gente quer segurança. A gente fala de segurança nas escolas, mas a gente esquece. A gente esquece que um projeto contra o bullying, um projeto contra o racismo, um projeto contra o machismo, a LGBTfobia, também é preciso. A segurança nas escolas está diretamente ligada à estrutura social que a nossa sociedade tem hoje imposta a gente da minoria. E é através dessas mudanças que a gente garante que o projeto que o consegue e apresenta hoje se torna efetivo. Eu quero ressaltar aqui e lembrar que, para além de tudo que a gente pontua, na construção desse conselho, na construção de um projeto de uma escola segura, na qualificação dos nossos professores, na defesa da educação como agente transformadora da sociedade, passa com a participação do povo, através do controle social e a inclusão desses para dentro dos conselhos de educação. Os nossos conselhos hoje precisam estar fortalecidos, precisam contar com a participação do povo e sua ampliação dentro dos debates. Não nos basta armas, nos basta educação, nos basta segurança. E a gente exige que o governo do Estado e a gente quer reforçar que a participação da União Catarinense dos Estudantes nesse espaço que ela consegue hoje está aqui para se somar nessa luta contra toda a estrutura que causa a violência dentro do nosso sistema educacional. para finalizar minha frase eu quero lembrar a vocês que o movimento estudantil fortalecido mais um minuto que se alinha com a Assembleia Legislativa e o movimento estudantil que tem que é ouvido por todos aqueles que constroem a legislação e executivo do Estado de Santa Catarina é o movimento estudantil que junto também constrói a segurança das nossas escolas das nossas universidades dos nossos estudantes. vamos juntos construir esse movimento se consegue e vamos juntos garantir a participação social da comunidade dentro do Conselho de Educação e principalmente mudar essa estrutura que é a sociedade hoje e combater a violência no que de fato é a raiz do problema o bullying o machismo o racismo a LGBTfobia muito obrigado passa a palavra excelentíssima senhora promotora de justiça doutora Vânia Augusta Sela Piazza boa noite a todos eu quero cumprimentar o excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa Mauro de Nadal em seu nome cumprimentar todas as autoridades integrantes da mesa também a todas as autoridades nominadas pelo protocolo a todas as pessoas presentes aqui a comunidade escolar e os integrantes também da rede de atendimento à infância e adolescência que vi vários aqui enfim eu quero dizer que dar os parabéns a Assembleia Legislativa por essa iniciativa que vem ao encontro das necessidades da sociedade eu me lembro logo que eu trabalho na área da infância na promotoria da infância e juventude já há muitos anos há 13 anos aqui em Chapecó e logo que aconteceu aquele episódio de Blumenau as escolas começaram a ligar para a promotoria os municípios todos os integrantes da rede que é bem fortalecida aqui e existe uma proximidade muito grande aqui entre saúde, educação assistência social e eu me recordo que eu liguei para o doutor João Bottega que era o nosso coordenador do centro da promotoria das infâncias na época porque na verdade ninguém sabia o que fazer essa é uma situação nova e fomos pegos de surpresa é uma coisa que já vinha se desenhando há muito tempo mas num momento ninguém sabe o que fazer então o doutor João até me falou da iniciativa da Assembleia Legislativa que estaria fazendo uma reunião chamando todos os órgãos integrantes para traçar diretrizes para que depois também os próprios os próprios municípios em atenção às peculiaridades de cada um criassem os seus planos de ação os seus protocolos de como agir então eu fico muito feliz em ver que isso está acontecendo estão ouvindo as pessoas estão estudando estão buscando quais os melhores caminhos para que todo mundo saiba o que fazer eu acho que todo mundo agiu de uma forma bastante ativa logo que essa situação começou a se desenhar as forças se uniram e eu acho que a gente tem que trabalhar de fato de forma integrada o trabalho das polícias é muito importante o trabalho preventivo o trabalho de repressão e principalmente de inteligência investigar o que está acontecendo principalmente nas redes sociais mas além disso é preciso também que se observe lá dentro da escola o que está acontecendo desde 2019 numa das reuniões da rede que aconteceu lá na Unus Chapecó as escolas já traziam a preocupação com a ansiedade dos alunos com as questões de automutilação com ideação suicida então houve a vida moderna e tudo que vem acontecendo vem adoecendo alunos professores todo mundo então é importante que a escola tenha tenha um suporte e eu acredito que a minha contribuição aqui é muito no sentido de trazer para vocês o que acontece mesmo na escola porque existe uma proximidade grande da promotoria da infância com as escolas também quando adolescentes praticam atos infracionais é lá na promotoria da infância que a gente atende a evasão escolar é lá na promotoria que a gente atende hoje eu passei a tarde toda fazendo atendimentos do programa apoia de evasão escolar e ali a gente percebe as causas da evasão o como a escola às vezes é pesada para os alunos e quanto eles precisam de um atendimento lá dentro por isso uma das questões que eu entendo mais importante aliado a todo o trabalho que já está sendo feito é a questão da lei de implementar a lei que garante psicólogos e assistentes sociais entros da escola fiquei muito feliz com o que a deputada Luciane falou que está buscando que essa lei seja de fato implementada e também a questão da justiça restaurativa do trabalho restaurativo que mediação de conflitos lá dentro da escola porque é lá na escola que a gente tem que trabalhar no entorno a polícia pode atuar a polícia vai investigar a polícia vai fazer tudo que tem que ser feito mas os problemas a saúde mental dos alunos precisa de atenção e às vezes a gente vê assim muito foco na segurança externa da escola na questão física e também na questão da saúde mental mais voltada para os transtornos e a gente esquece que a escola pode ser um grande promotor de saúde mental a partir do momento que nós tivermos as psicólogas as assistentes sociais lá dentro da escola os alunos vão ser atendidos as famílias vão ser atendidas e os professores vão ser atendidos então nós precisamos valorizar esses profissionais da educação os professores que estão todo dia lá muitas vezes adoecidos também o trabalho do psicólogo e do assistente social para que todos possam ser atendidos que aconteça uma aproximação também das famílias da escola porque as famílias vão poder trazer para a escola as situações de ameaça ou violência aos educandários então eu acredito que esse é um ponto importantíssimo não poderia deixar de trazer isso para vocês eu sei que essa é uma reivindicação de todos os professores de todas as escolas e eu tenho certeza absoluta que se isso não for implementado não adianta fazer muro mais alto não adianta a polícia estar ali fiscalizando e tudo se lá dentro da escola existem pessoas adoecidas então lá dentro é possível fazer um trabalho muito bom os psicólogos educacionais eles fazem rodas de conversa os alunos podem falar falar das suas dores dos seus sofrimentos e ali é um local em que a gente pode mudar valores em que se pode construir pessoas que tenham de fato a paz como o seu norte né vamos lá se pode aprender a respeitar as diferenças e eu acredito que isso é primordial agradeço muito por estar aqui e poder dar a minha opinião também obrigada obrigada doutora Vânia vou chamar agora então a Patrícia Vedana coordenadora do Núcleo Oeste do Conselho Regional de Serviço Social e membro da diretoria da Associação de Profissionais Assistentes Sociais do Oeste de Santa Catarina APAS Oeste está aqui a Patrícia a Patrícia e em seguida promotor de justiça da Segurança Pública de Chapecó Simão Júnior três minutos então boa noite a todos e todas na verdade eu havia colocado meu nome apenas para citar a presença do Nucres Oeste da APAS Oeste mas acredito importante fazer cor ao que já tem sido dito principalmente pela professora Irme acredito que essa essa pauta dos assistentes sociais e psicólogos na educação é algo que vem sendo discutido há muito tempo a gente percebe algumas iniciativas bem incipientes nesse sentido e é muito importante que se fale enquanto profissional que daqui a pouco não vale a pena a gente pensar numa estrutura de um dois assistentes sociais para atender uma demanda de cinco mil dez mil quinze mil estudantes então a gente já começa uma política pública voltada para um trabalho importantíssimo falida então a gente precisa garantir que esses profissionais que estarão dentro da política de educação sejam considerados trabalhadores da educação tenham esse esse perfil para atender essa demanda e além disso sejam valorizados respeitados mas tenham condições de atender a demanda porque senão é muito fácil a gente colocar no plano municipal no plano estadual que a gente tem lá o assistente social que a gente tem lá o psicólogo e os profissionais que estão lá muitas vezes não estão conseguindo fazer o seu trabalho então o posicionamento do NUCRES o posicionamento do CRES o Conselho Regional de Serviço Social do Conselho Federal de Serviço Social vem também ao encontro do que já vem sendo discutido no Conselho de Psicologia ao encontro dessa lógica de garantir que o assento social e o psicólogo quando estando no espaço da educação sejam olhados como trabalhadores da educação e que haja também um orçamento para garantir essa presença lá porque sem orçamento a gente sabe que a gente vai cair na falácia e de novo a gente vai deixar de atender essa demanda tão importante então só complementar nesse sentido colaborar nesse sentido acredito que a nossa representante do CRES também saia inscrita para falar e vai poder colaborar ainda mais obrigada obrigada só para citar que uma das discussões que tem vindo das audiências é a criação de um fundo de financiamento nós vamos ter que chegar nisso vai ter que ter um aporte de recursos sim porque se não tiver um aporte de recursos os prefeitos não terão como implementar e também as escolas não vão ter nunca as estruturas que a gente vai sonhar no projeto então vai ter que ter uma fonte de financiamento com aporte de recursos eu chamo o doutor Simão Simão Baran Jr e depois a juíza Surami Boa noite a todos e todas comentando a deputada Luciana Carminati comentando demais integrantes da mesa eu gostaria de abordar aqui hoje um tema que ainda não foi tocado que eu acho bem importante que é o papel da imprensa na divulgação desses ataques justamente porque nós temos um efeito que já foi observado nas EUA em pesquisas científicas que é o efeito copycat efeito de imitação que acontece justamente quando a gente tem o que? um ataque desses causa uma comoção imensa então a mídia vai buscar informações divulgação extensa naturalmente a gente quer saber quem que é esse autor de ataque quem é esse adolescente como que ele fazia o que ele estudava como que ninguém identificou ele antes e quando a gente faz a identificação e a divulgação de imagens de fotos de vídeos desse atacante isso provoca o que? um efeito de replicação e imitação nas pessoas adolescentes jovens adultos que também tem uma situação também de bullying que acaba encontrando um reforço com essa divulgação porque justamente esses atacantes tem estudos nos EUA que já comprovam quase a metade deles se mata ou morre pela polícia nos ataques justamente porque ele está também na situação de sofrimento mental ele pratica esse ataque e acaba morrendo e sabe que essa ação dele vai ser divulgada e isso vai ser um troféu então a mídia tem um efeito claro não esperado porque a mídia tem o papel de divulgar mas a divulgação de detalhes da vida do autor e nesse ataque do Blumenau nós tivemos eu identifiquei pelo menos um site não aqui da região mas lá da região do Blumenau que até vazou um vídeo esse autor já preso não sei se foi um policial penal policial militar desse autor falando sobre o ataque então isso deve ser evitado a gente precisa concentração na imprensa assim como a gente tem na questão dos suicídios e celebridades já esse cuidado porque também já foi observado esse efeito de imitação quando acontece suicídios e hoje a imprensa tem essa maturidade essa sensibilidade e acho que essa é uma medida que tem efeito de curto prazo e quando acontecer um ataque não acontecer essa replicação e nós vimos isso agora acontecer teve um ataque em São Paulo antes do Blumenau depois de Blumenau aí teve em Manaus aí espalhou por todo o Brasil e virou um pânico com fake news mas também potenciais ataques então acho que essa é uma medida a gente se considerar nesse próprio delay que acho que ela tem um efeito muito importante e tem embasamento científico para tanto então era isso que eu enquanto promotor de imprensa pública queria registrar eu até mesmo já fiz uma reunião local aqui com a imprensa local órgãos de rádio tv internet para obter essa sensibilização e acho que é algo que eu teria a contribuir agradeço pelo espaço muito bom obrigada doutor doutora juízo de direito do tribunal de justiça do estado de santa catarina representando o nosso tribunal de justiça surami juliana dos santos herdite depois alvete pazim bedin e eduardo andrade o nosso presidente do grêmio estudantil cumprimento então deputada luciana carminati que agora preside a mesa preside a sessão cumprimentar a todas as autoridades presentes e a todos aqui que nos acompanham e nos ouvem com atenção a violência não é um fenômeno novo dentro das escolas nós sabemos disso todos nós em algum momento da vida escolar presenciamos algum ato de violência fosse ele de violência física ou psicológica de professores sofrendo agressão de alunos professores também agredindo alunos alunos entre alunos mas isso não é algo novo de fato no ambiente escolar imagino aqui também que muitos de vocês ou de nós já sofreu bullying no ambiente escolar e sabe das consequências disso no emocional no psicológico de uma criança e de um adolescente por vezes com marcas que carregamos ou que se carrega por uma vida inteira infelizmente o bullying foi tratado com certo desdém foi considerado de certo modo natural por muito tempo considerado uma fase adolescência natural que ocorra na adolescência e não foi dada devida atenção a um comportamento que é altamente nocivo para a esfera íntima de cada um e também para o convívio social quando se fala em prevenção a violência dentro das escolas não há como não pensar numa reformulação global do nosso sistema de ensino eu particularmente tenho muitas críticas a algumas escolhas que a sociedade brasileira fez que o estado brasileiro fez em relação ao nosso sistema de ensino porque me parece que há uma dedicação excessiva a ministrar aulas ou ensinar matérias conhecimentos fragmentados para os nossos alunos sem que isso de fato tenha de essas crianças esses adolescentes um instrumental concreto para que possam alcançar a maturidade a vida adulta com condições realmente de alcançar uma independência então parece que o foco é o vestibular é a decoreba mas eu preparo para a vida me parece também não me parece isso é uma convicção que eu tenho é que o ambiente escolar por vezes pode ser um ambiente muito hostil para uma criança e para um adolescente principalmente aqueles que se distinguem por alguma característica e acaba sendo também um terreno fértil para o adoecimento emocional isso também é uma das causas da evasão escolar embora não seja esse o tema aqui mas é uma questão muito importante para a evasão o adolescente a criança que se sente diferente que se sente hostilizada que não está digamos dentro de um padrão do que se considera bom muitas vezes desiste então me parece que realmente não há outro caminho se não obrigarmos a todas as escolas inclusive as particulares a terem equipes multidisciplinares com psicólogos e assistentes sociais capazes de mediar conflitos de identificarem crianças e adolescentes em sofrimento emocional que apresentem comportamentos que estão já indicando risco para a própria criança adolescente ou para outros isso é indispensável não se pode mais prosseguir sem essas equipes me parece também que nós precisamos de uma ponte de confiança entre esses profissionais e os pais para que os pais possam buscar socorro numa situação pontual quando percebam que o filho está apresentando algum tipo de comportamento atípico sem se envergonharem que sejam acolhidos por esses profissionais e só profissionais qualificados vão poder oferecer esse atendimento acolhedor dentro de uma escola um outro ponto quando nós falamos de policiamento ou de segurança ostensiva dentro das escolas que seja feito por profissionais qualificados para lidarem com crianças e adolescentes com perfil para lidar com crianças e adolescentes a polícia militar tem um trabalho maravilhoso com o PROERD e que nós percebemos que os profissionais que trabalham nesse programa são realmente vocacionados gostam de lidar com crianças e adolescentes e essa é uma preocupação que nós temos que ter sob pena de implantar dentro das escolas um ambiente meio que de guerra declarada de tensão permanente e não é esse o objetivo é muito bom que as crianças e os adolescentes se sintam acolhidas e protegidas pelas polícias ou pelos seguranças mas isso tem que ser feito de acordo com as condições daquele ambiente que é um ambiente escolar que é um ambiente para ser pacífico para ser agradável e o último ponto não menos importante eu penso que nós precisamos investir massivamente em campanhas públicas de orientação dos pais para que os pais enxerguem melhor seus filhos porque esses jovens que apresentam comportamentos que acabam redundando numa violência são jovens normalmente que dão sinais dentro de casa dão sinais na escola mas eles não são vistos talvez eles queiram ser vistos mas não são então nos últimos eventos que nós tivemos aqui em Chapecó investigações de ameaças a escolas porque nós sim nós temos casos aqui em Chapecó nós percebemos um perfil muito comum em todas essas nesses adolescentes são adolescentes com baixo rendimento escolar com baixa autoestima com dificuldade de interação social e que acabam se recolhendo no seu universo pequenininho dentro do quarto e as redes sociais que agora é um problema relativamente novo que a tecnologia trouxe para todos nós que nós vamos ter que enfrentar também então você mistura um adoecimento emocional um transtorno mental que muitas vezes acontece com as redes sociais e o seu potencial de coisas boas mas um potencial altíssimo de nocividade e de influência dos nossos jovens e eu acho que esse papel de monitorar vai realmente vai ser necessário que as polícias tenham estrutura do estado para poder fazer um monitoramento permanente para evitar para minimizar eventuais ataques ou outros eventos que possam colocar em risco crianças e adolescentes o caminho não é curto não é fácil mas apesar de nós termos chegado aqui a duras penas em razão de acontecimentos trágicos eu penso que agora é um novo momento uma oportunidade para reformularmos todo o sistema de ensino e sistema de segurança e de atenção à saúde mental dos nossos jovens estamos adoecendo muito mais cedo e precisamos dar atenção a isso o Tribunal de Justiça de Santa Catarina está à disposição como sempre esteve de todas as formas que forem possíveis que estiverem ao nosso alcance para que nós alcancemos esses resultados o quanto antes e para que possamos colocar inclusive Santa Catarina numa referência muito positiva diante de todo o país obrigada pela atenção obrigada doutora Alvete representando o Sindicato dos Trabalhadores em Educação o Sinti eu gostaria de cumprimentar a mesa a Luciane a nossa deputada com esse empenho muito grande em todas as questões todas as preocupações da educação e das demais áreas ao presidente que saiu cumprimentar todos e todas e dizer que este momento para nós é um momento de um significado que temos que falar no momento de uma dor das causas que nos trazem aqui é muito forte por isso que nós enquanto Sinti Santa Catarina enquanto educadores estamos juntos nesse comitê não é Lu? estamos juntos estamos nessa luta estamos em todas as atividades que vêm acontecendo e queremos realmente que de fato ocorram ações porque nós sabemos da importância que tem e eu acho que todos que antecederam já tem expressado aqui a necessidade da gente ter uma estrutura física da gente ter condições da gente ter uma estrutura humana mas uma estrutura humana onde represente realmente segurança não pode ser uma estrutura de medo a gente sabe a função importantíssima que tem hoje os nossos policiais nós sabemos a importância que tem os profissionais da educação na escola a gente sabe da importância de envolver pais alunos comunidade e é para isso que nós temos que nos preparar pensar projetos educativos de formação para a comunidade para os nossos pais para os nossos alunos os pais precisam vir para a escola e se sentir parte integrante desse espaço a partir do momento em que o pai está aí ele vai também conhecer a realidade do seu filho ajudar os pais a ter esse sentimento de solidariedade e também ajudar os pais a poder acompanhar os seus filhos olhar ver o que o filho está fazendo quando ele está lá no seu celularzinho que é aí que começam muitas e muitas questões e aí que a gente sabe que estimula que traz a eles às vezes essa motivação e também o ódio a raiva essa necessidade de poder trabalharmos a paz de trabalharmos nesses momentos onde a criança precisa ser ouvida precisa ser vista precisa ser na verdade é enxergada mesmo então por isso que um dos papéis importantes é sim quem é mais antigo sabe quantos anos não é Eliseu aquele livrinho verde da democratização da educação que nós discutimos no estado todo e levamos a proposta da necessidade de psicólogos assistentes sociais profissionais que venham trabalhar na escola para que eles possam pensar projetos sim de formação projetos que a gente possa trazer o nosso estudante inclusive nós educadores professores ser preparados para projetos além de mais um minuto para concluir as atividades professor porque o professor é um agente de mediação de conflitos e é ele lá na escola que está ouvindo o aluno é para o professor que o aluno traz os problemas então que também possa ter essa formação e que nós possamos juntos profissionais da educação psicólogo assistente social e demais e a comunidade escolar fazer com que a gente consiga trazer para o nosso aluno um olhar de realmente proteção de cuidado de carinho e de amor então é por isso que nós educadores queremos mais do que nunca que isso venha a acontecer muito obrigada obrigada Alvete eu chamo Eduardo Toniaso Andrade presidente do Grêmio Estudantil do Instituto Federal de Santa Catarina está aqui uma galera do Instituto não é? legal boa noite a todos cumprimento a mesa e demais autoridades aqui presentes então hoje a minha fala vai ser baseada muito no que a deputada Carminati trouxe e muito no que o Natan também da UC falou aqui nós enquanto estudantes estamos amedrontados de ir para a escola sendo que a nossa única preocupação deveria ser o nosso aprendizado e o respeito nós não queremos apenas o aumento da quantidade de policiais vigias ou seguranças nas escolas nós não queremos que a nossa escola se torne um cubo onde os muros serão aumentados e a gente ficará privado do meio ambiente nós queremos respeito nós queremos segurança conforto uma das propostas que a deputada trouxe e que será implementado é isso de que será feito e implementado esses departamentos de assistência estudantis bem como também esse acompanhamento psicológico com os estudantes vemos isso como algo muito importante para tratar o psicológico de todos porque tudo começa com o estudante aquele que é vítima visto que estamos todos com medo de pisar no local que é a escola e deixar perdão ajudaria muito nesse combate trazer esses acompanhamentos psicológicos e também esses departamentos que existem estudantes e como para finalizar minha fala não vou me estender muito porque o Natan e a deputada já falaram o que eu iria falar eu deixo aqui uma frase do Paulo Freire quando a educação não é libertadora o sonho do oprimido é ser o opressor muito obrigado obrigada querido Marcilei Vinhatti nossa vereadora do município de Chapecó e presidente da união dos vereadores de Santa Catarina representando aqui todos os vereadores boa noite deputada Luciane cumprimento a senhora e todos os membros da mesa quero cumprimentar de forma especial também o vereador Fernando que é presidente da nossa câmara de vereadores e assim estendo meus cumprimentos aos legisladores municipais o meu lugar de fala hoje é de uma associação que tem 50 anos de história quase 3 mil vereadores na base que tem responsabilidade social com o debate da segurança pública e o debate da segurança pública nas escolas nós queremos agradecer deputada Luciana pelo convite porque nós estamos participando desde o embrião dessa ideia e já participamos das demais audiências públicas também e eu acho que a coisa mais importante que nós podemos destacar é o movimento que nós estamos construindo de forma colegiada positiva o tema da segurança nas escolas não é novo em 2017 nós fizemos um grande seminário de segurança pública nas escolas que as forças de segurança aqui de Chapecó estavam todas representadas e eu fui buscar o histórico do trabalho dos vereadores ao longo dos anos todos os anos tinha trabalho de debate com algum tipo de encaminhamento inclusive da senhora sobre segurança nas escolas eu estudei num tempo em que eu era estudante e tinha o professor e agora nós estamos num tempo que tem que ter o assistente social tem que ter o psicólogo tem que ter o policial nas escolas o que está acontecendo é um problema muito maior do que o espaço escolar o nosso estado é sim um estado que precisa discutir fortemente a questão da segurança das violências esse estado é o quinto estado mais violento para as mulheres viver a nossa cidade é a terceira cidade mais violenta para as mulheres viver e isso está enraizado em todos os lugares não quer dizer que a segurança pública do nosso estado faz um trabalho ruim em absoluto não faz faz um trabalho brilhante mas não é suficiente para enfrentar os problemas sociais que vem de fora para dentro e a escola e a escola sofre violência sofre insegurança não é de hoje e a gente não pode enxergar as violências só a partir das tragédias como foi de saudades de Blumenau há micro violências acontecendo todos os dias com estudantes com professores com servidores técnicos das escolas e isso fere a gente de morte quem está fora das escolas e nunca vai resolver o problema quando a gente pensar projetos isolados isso que nós estamos fazendo aqui que está se fazendo no estado de Santa Catarina é o que precisa ser feito de forma colegiada ouvindo a todas ou a todos nós vimos o debate das escolas cívicos militares quando nós vimos a escola aqui de Chapecó receber um milhão de reais para se tornar uma escola exemplo uma escola cívico militar se cada escola do nosso município recebesse um milhão de reais para fazer investimento também poderia se transformar numa escola referência nunca vai resolver nenhum problema social grave que a gente tem fazendo debates isolados ou criando exemplos cases não é um negócio é política social e temos que enfrentar todo tipo de violência mas o nosso estado tem capacidade para isso de construir cultura da paz de construir alternativa de construir o bem viver o bom relacionamento valorizando nossas instituições e o trabalho que fazem e a Uvesc deputada Luciane está nesse processo juntos porque os vereadores e vereadores sofrem todo dia também a pressão da sociedade e é onde a violência acontece que são nos municípios e nós recebemos os projetos em várias câmaras de vereadores projeto para autorizar o prefeito a colocar policial nas escolas sem nenhum tipo de discussão nós achamos ruim não nós aprovamos por exemplo em Chapecó em dois dias o projeto de lei autorizando essa iniciativa porque é uma iniciativa é um movimento é uma forma de se colocar à disposição e de estar pensando alternativas e agora na sequência nós recebemos o projeto então para pensar globalmente com as forças de segurança com a prefeitura com a câmara de vereadores como é que a gente discute estrutura nas escolas como é que a gente discute ter biblioteca em todas as escolas ter cultura como é que a gente integra professores e a sociedade para discutir efetivamente uma cultura da paz em que todos possam ser beneficiados então a gente está junto nessa luta obrigada obrigada Marciley eu convido o secretário de segurança pública do município de Chapecó Clóvis Leuz neste ato representando o prefeito João Rodrigues deputada Luciana Carminati em seu nome eu quero cumprimentar todas as pessoas que estão aqui presentes em nome do prefeito João Rodrigues eu gostaria também de frisar algumas coisas que a prefeitura tomou como medida de imediato após o ataque houve uma comoção social muito grande aqui na nossa comunidade e no resto do país e os vereadores e isso é um agradecimento que a gente tem que fazer em tempo recorde em dois dias eles aprovaram a lei do projeto Anjos da Guarda que é os coordenadores de segurança escolar que hoje tem 87 deles trabalhando nas escolas do município foi uma medida paliativa que era necessário naquele momento em virtude do apavoramento geral da população todos nós vimos e acompanhamos quem é morador daqui acompanhou viu o quanto foi digamos atingiu a comunidade toda essa situação é lógico que nós sabemos que o prefeito João Rodrigues sabe que isso não basta que a segurança de um policial de um agente de segurança permanecer o tempo todo no colégio não basta são diversas ações por isso que eu ouvi todas as pessoas que estão fazendo aqui e aqui nós temos uma grande razão cada um tem o seu pingo de razão dentro do seu ponto de vista é necessário sim e é muito importante essa ação que está sendo feita da audiência pública para trazer políticas diferentes para se organizar para o futuro de uma segurança melhor não só nas escolas porque esse problema não vai afetar só as escolas nós estamos vivendo nesse momento uma nova realidade no país nós temos terrorismo aqui no país é um terrorismo doméstico é um terrorismo internacional um malandro lá com conhecimento obscuro da internet da deep web da dark web lá num quarto escuro dentro de um país sei lá de onde ele cria um jogo alguma coisa do gênero e ele joga para uma gama gigantesca de adolescentes utilizarem esse jogo e lá no meio vai aparecer dois que vão entrar na onda dele e está feito terrorismo sem custo nenhum não precisa homem bomba então não precisa criar todo um círculo tem um monte de terrorista espalhado por aí esperando para cometer o ato e aí temos nós eu Clóvis Leuze aqui 55 anos com conhecimento médio de internet e a maioria das pessoas com a minha idade ou um pouco mais o conhecimento é parco de internet não é muito grande então você não tem o conhecimento que o jovem teve que nasceu e cresceu dentro da internet e aí ele não vê o que está acontecendo com o próprio filho dentro da sua própria casa isso pode estar acontecendo com qualquer pessoa por aí e esse trabalho tem que ser feito essa divulgação essas campanhas que tem que ser feito de alerta para os pais também do que vem ocorrendo não basta nós praticarmos só dentro das escolas isso tem que ser levado para fora das escolas antes você falou em botão de pânico nós colocamos aqui estamos instalando em todos os colégios o botão de pânico para os diretores de colégios e os agentes de segurança que lá se encontram são medidas de segurança que a gente toma mas eu volto a frisar se nós não tomarmos outras medidas polícia civil continuando com as investigações criminalizando mais penalizando mais criando-se leis mais rígidas para essas pessoas que criam esse tipo de conteúdo e que fazem nossos jovens se perderem nós teremos um futuro muito difícil pela frente então cabe a todos nós cobrarmos dos nossos políticos estaduais federais para que se criem leis específicas em cima disso nós temos um limbo basicamente que o pessoal atua na escuridão e consegue fazer com que as nossas crianças cometam esses crimes por eles era mais ou menos isso que eu tinha para expor obrigada Clóvis eu chamo a Elisônia Henck conselheira do Conselho Regional de Serviço Social Florianópolis e o Liseu em seguida representando o sindicato dos servidores municipais boa noite a todas todos e todos eu quero agradecer que a professora Luciana Carminati parabenizar a Assembleia Legislativa por esse trabalho belíssimo tenho certeza que o conselho vai ser um trabalho excepcional colocar que nós estamos aqui representando o Conselho Regional de Serviço Social o Conselho Regional de Serviço Social participa do GT do Conseg na Assembleia Legislativa eu acho que nós enquanto profissionais a gente tem muito a contribuir com essa com essa discussão e eu tenho certeza a forma como está sendo encaminhada com a participação da comunidade a gente realmente vai construir um trabalho belíssimo em Santa Catarina a minha fala na verdade já foi colocada mas eu não poderia deixar de estar colocando aqui eu participo enquanto profissional do GT que é um grupo de trabalho em Santa Catarina junto com os psicólogos com o Conselho de Psicologia Conselho de Serviço Social as Associações de Pesquisa em Serviço Social e Psicologia e do Sindicato dos Psicólogos de Santa Catarina nós temos um trabalho desde 2020 onde nós estamos discutindo e implementando discutindo a implementação da Lei 13.935 de 2019 por que que o Serviço Social e a Psicologia estão discutindo e trazendo à tona essa proposta da lei foram 20 anos que nós estamos batalhando para que a educação tenha uma equipe multiprofissional por que que isso é importante porque nós defendemos além de de uma educação importante que a educação ela seja laica gratuita uma educação de qualidade e inclusiva e eu quero colocar aqui daí Luciana eu gostaria como você colocou desse cronograma nós conseguimos em 2020 o GT nós fizemos audiência pública que a Luciana chamou na Assembleia Legislativa nós fizemos contato com o secretário de educação de Santa Catarina e nós conseguimos implementar naquele período a abertura de 64 vagas para as centros sociais e psicólogos que hoje estão nas regionais e eu participei de um evento junto com a secretaria de educação e foi colocado pelos coordenadores dos municípios das regiões a importância e a diferença que esses profissionais fizeram num curto espaço de tempo só que 64 profissionais para nós atendermos um estado todo não um minuto para concluir colocar também e pedir que nós estamos conversando com gestores a necessidade dos municípios implementarem e lembrando que a violência ela se coloca de formas diferentes e acho que a escola ela está dentro desse movimento maior que a gente não pode esquecer quando a gente tem um país tão desigual onde nós não temos uma rede de políticas públicas estruturadas e quando os municípios e o estado não implementam essa lei também é uma violência contra os nossos estudantes então eu quero colocar também convidar vocês nós estaremos realizando o primeiro seminário estadual que vai discutir a implementação dessa lei nos dias 19 e 20 e nós vamos discutir a interface dessa implementação com a questão da violência e um do tema mais importante que nós vamos discutir é 30 segundos como uma forma de proteção social nós não podemos mais desconsiderar que a escola não faça parte da rede desculpe mas obrigada obrigada Elisônia e Zeu Mazioni depois nosso presidente da câmara de Chapecó boa noite a todos e a todas sou professor do município de Chapecó há 35 anos desde 88 fui secretário municipal de educação também vereador presidente da federação dos trabalhadores municipal de Santa Catarina de 2010 a 2022 e atualmente respondo pela coordenação do sindicato em Chapecó eu acredito que primeiro a gente teria que delimitar melhor qual que é o problema que nós estamos discutindo é a gente aprende isso na na pesquisa porque você fala de muita coisa e a gente não tem certeza você está discutindo de forma correta o problema e qual o problema que está se discutindo estamos discutindo aqui a escola a segurança pública a segurança pública na escola eu acho que tem este problema colocado primeiro deputada para resolver se a assembleia quiser chegar a alguma solução adequada segundo eu acho que a gente não pode reagir por pânico ou por oportunismo político e eu acho que tem reações de pânico e de oportunismo político nas ações feitas até aqui e terceiro eu quero falar que poderia falar como gestor da educação como pesquisador mas quero falar como professor como dirigente sindical dos professores porque historicamente os professores carregaram a educação nas costas dos brasileiros das brasileiras com péssimas condições salariais condições das escolas recursos pedagógicos e tudo mais e de repente teve ataques está tendo ataques ideológicos de parlamentares de governos de influencer influencer né youtuber influencer na autoridade do professor querendo roubar do professor a sua pluralidade pedagógica a sua liberdade de cátedra do seu conhecimento científico e do seu fazer pedagógico e os ataques que as escolas têm enfrentado duas algumas dezenas em 180 mil que existem no Brasil eu acho que não pode a gente está errando quando a sociedade era o poder público era quando desconsidera a história e o papel da escola e do professor e faz sair construindo soluções sem saber no que que vai dar é um minuto chamar atenção a isso e eu queria dizer no tempo que tem uma coisa a autoridade pública que diz que está enfrentando a questão da segurança das escolas mas quer gastar 40% da receita pública em folha de pessoal agora vai por psicólogo assistente social na escola o guarda o policial armado isso tudo gastando 40% da receita líquida em folha de pagamento vai tirar do professor como o município de Chapecó tirou este ano que reduziu a remuneração dos professores da ACT em 12% da remuneração dos ACT que são mais de 50% dos professores que estão em sala de aula município que aumentou 10% do número de alunos por turma o que era 27 passou para 30 o que era para 30 foi para 33 o que era 33 foi para 36 é assim que vai se construir segurança 30 segundos e a principal segurança que a gente deve discutir na escola assim na família como na sociedade é a segurança ontológica que é aquela segurança que advém da confiança de que hoje ontem hoje e amanhã você vai ter a mesma condição de conforto e de proteção e de liberdade então eu queria deixar essa contribuição para esse debate obrigada Eliseu muito obrigada a ZIG a ZIG Tim representando a CUT e Santa Catarina e o movimento humaniza depois o Fernando boa noite a todos todas e todes e de uma maneira muito especial né e carinhosa a Luciane nossa colega de escola pública hoje deputada eu iria até abrir mão da minha fala mas eu venho aqui como professora do chão da escola de quem me antecedeu eu já fui contemplada na questão da escola por dentro eu fico eu quero trazer a luz do debate que a escola é um espaço de desenvolvimento de conhecimento culturas relações humanas e que nós precisamos é de paz de acolhimento de amorosidade e autonomia isso é o papel da escola quem me antecedeu já colocou aqui que o tema violência é complexo não vai ser porque nós tivemos se fala aqui de saudades se fala de Blumenau mas eu me coloco no lugar daquela professora de educação física que eu atuei 30 anos na escola em São Paulo que teve que imobilizar um aluno e quem aqui é professor que atuou quantas vezes nas escolas nós tivemos que intervir e separar brigas então a violência ela é complexa e eu quero dizer e reafirmar que eu penso assim que não vai resolver com todo o respeito que eu tenho pelos meus colegas trabalhadores da segurança pública que fazem um trabalho nas ruas e todos a função social deles nas escolas nós temos que ter autonomia nós temos que ser uma escola que tenha mais liberdade e que nós temos opções de poder continuar sendo escola e aqui a questão do bullying e aquilo que a gente enfrenta nas escolas porque essa cultura do ódio ela não começou nas escolas não é as escolas que 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 não respeitam o negro o indígena crianças jovens LGBT então nós temos que pensar e eu concordo que quando o Liseu diz assim que com emergência nós temos que fazer algumas coisas e e venho aqui ser parceira Luciane né eu trago aqui representando a central única dos trabalhadores que são os filhos e as filhas dos trabalhadores que estão nas escolas públicas e esse movimento que se cria em Santa Catarina um minuto e dizer que nós podemos até ter um protocolo de emergência nós podemos até ter porque que não a escola muda o tempo mudou mas o que nós precisamos é que a segurança essa polícia de inteligência possa trabalhar com acompanhamento de movimentos de jogos sites que instigam o extermínio e o ódio na internet porque é ali que você identifica e eu acho que é ali que tem que ser feito um trabalho e parabenizar né tem mais Criciúma mais Florianópolis eu acho que nós vamos conseguir trazer não atropelar mas esse tema pra gente avançar e continuar sendo escola né a escola que a gente sonha a escola que a gente quer obrigada a todos obrigada Zig eu convido Fernando Cordeiro presidente da Câmara de Vereadores de Chapecó boa noite a todos quero inicialmente cumprimentar presidente dessa sessão deputada Luciana Carminati pretendo ser bem breve até pelo avançado da hora não quero ser repetitivo também mas deputada gostaria de registrar mais uma vez parabenizar os deputados a Assembleia Legislativa por estar ouvindo a comunidade chapecoense registrar que estamos nesse espaço aqui de discussão de audiências neste ano de 2023 com diversos assuntos hospital regional hospital da criança segurança 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 nas escolas rodovias e gostaria de dizer sim que muitas vezes a comunidade se sente não representada por quem está na política mas muitas vezes a comunidade não se sente representada porque os próprios políticos se distanciam da comunidade a partir do momento que os políticos que a Assembleia Legislativa em tão pouco tempo está aqui tantas vezes com certeza a comunidade sabe reconhecer isso também muito se falou aqui eu respeito todos os posicionamentos principalmente os que divergem do meu mas eu não posso deixar de pautar aqui um assunto que me chama muita atenção e é muito precioso muito se falou da segurança e o meu reconhecimento aos profissionais da segurança polícia civil polícia militar que aqui em Chapecó e também em Santa Catarina fazem um trabalho maravilhoso que os números mostram isso os professores também muito se falou também das equipes multiprofissionais dentro do espaço escolar mas quanto disso é responsabilidade da segurança pública quanto disso que estamos tratando aqui hoje é responsabilidade da equipe multidisciplinar e quanto é responsabilidade da família dentro de casa até quando nós vamos ficar discutindo que ao invés dos professores no dia da família na escola ao invés dos professores terem que se preocupar com fazer promoção para arrecadação de fundos para a escola eles possam se preocupar em chamar os pais para dentro da escola e dizer o que está acontecendo com seus filhos quando vamos tratar de legislação que faça com que os pais assumam as suas responsabilidades e parem de terceirizar para os seus professores quando que nós vamos discutir isso é isso que nós temos que discutir quando que a responsabilidade dos professores vai ser poder ter o seu tempo de preparo para ministrar sua aula ao invés de ter que ficar se preocupando com pai e com mãe que infelizmente não cuida do andamento do seu filho dentro do processo educativo então é muito importante sim nós discutir tudo o que foi falado aqui hoje mas e quando que nós vamos tratar de legislação se essa for a situação de obrigar os pais a assumir sim a sua responsabilidade diante dos seus filhos de assumir sim de saber que tem que ir para um ambiente quando um professor chama para ir para a escola para tratar a respeito do dia da família na escola não é para ir lá para comprar cachorro quente e ficha de coca cola para investir naquele espaço mas sim para ouvir o que que a sua criança e o seu filho está fazendo lá dentro ou estou falando uma mentira aqui ou os professores nunca precisaram fazer isso então nós precisamos parar de terceirizar responsabilidades que não são dos professores que não é da escola mas que são das famílias e dos pais que precisam sim assumir as suas responsabilidades e parar de terceirizar os professores nós podemos discutir aqui tudo que for possível mas a própria ciência diz e os estudos de segurança pública dizem estão aqui os profissionais que podem muito melhor falar do que eu estou falando aqui sobre isso que situações como essas que aconteceram nos dois fatos são situações isoladas que poderiam ter naquele local duas três quatro cinco pessoas responsáveis por segurança que a pessoa quando ela está dedicada a fazer isso ela vai fazer então não adianta nós tratarmos do pós não adianta nós tratarmos da segurança muitas vezes se nós dentro da nossa casa estamos falhando como pais a responsabilidade é nossa professor tem que se preocupar em ter um ambiente adequado em ter um salário adequado em ter uma estrutura adequada não em ter que se responsabilizar se pai ou mãe não sabe se o filho chegou na escola naquele dia ou estamos falando alguma mentira então nós me desculpa a sinceridade mas tudo que foi falado aqui hoje é muito importante mas eu diria que é 20% responsabilidade do poder público da escola é responsabilidade dos policiais do prefeito dos vereadores dos deputados do governador agora 80% é da família que precisa assumir o seu compromisso de quando a escola chama o pai e a mãe para ir lá dentro da escola escutar o que o seu filho está fazendo tem que ir essa é a questão que nós temos que debater e discutir porque enquanto nós tivermos pais que terceirizem as suas obrigações para terceiros cuidar dos seus filhos nós não vamos ver solução para isso então como que nós vamos tratar de educação se nós infelizmente temos pais ainda que sequer vão à escola quando os professores chamam e dizem eu cheguei a pensar inclusive deputada seria o extremo mas cheguei a pensar sinceramente que se o pai não tem um tempo e a mãe principalmente e o meu respeito às mães que muitas vezes sozinhas precisam ir até a escola mas será que nós vamos ter que chegar ao tempo de discutir matrícula de aluno em escola se o pai ou a mãe não for lá para pegar o seu boletim acompanhar o que o filho está fazendo lá ou será que nós temos que discutir inclusive aquele abençoado pai e mãe que chega lá para questionar quando o professor interfere sobre o seu filho é isso que nós temos que ver não podemos terceirizar responsabilidades professor tem que se preocupar com a sua estrutura agora enquanto nós não discutirmos e não obrigarmos os pais a assumirem as suas responsabilidades toda a discussão ao meu ver é em vão parabenizo mais uma vez deputada pela oportunidade de nós estarmos discutindo isso e brevemente para encerrar por favor deputada leve a bancada do oeste para que as discussões pertinentes a Chapecó e a nossa região sejam é muito importante quando se reúne lá na Assembleia mas quando os nossos representantes da Assembleia Legislativa usam esse espaço aqui para nos ouvir é sensacional parabéns e muito obrigado pela oportunidade obrigada Fernando muito obrigada levarei com certeza somos em 11 deputados na bancada do oeste de 40 a maior bancada eu convido o prefeito do município de Santiago do Sul e presidente da associação dos municípios do oeste de Santa Catarina Mosque Ju Cimar Antônio Lorenzetti quero cumprimentar especialmente a deputada Luciana e presidente da comissão estadual de educação estender aos demais que compõem a mesa a cada um de vocês aqui presente muito já foi dito aqui acredito que até mesmo repetidamente mas eu quero dizer que nós gestores e como associação de municípios a gente tomou as primeiras providências básicas para garantir um pouquinho mais de segurança um pouquinho mais de tranquilidade a cada professor a cada professora a cada aluno a cada pai e cada mãe mas precisamos sim deputada e parabenizo você e o nosso presidente da LESC pela excelente pela excelente iniciativa de criar esse comitê a partir disso vocês estão ouvindo as bases estão ouvindo as regiões e tenho certeza que com a ajuda de nós gestores dos secretários municipais de educação de todos os envolvidos nesse setor das forças de segurança das forças de justiça e principalmente de toda a comunidade escolar nós vamos conseguir sim criar algum meio criar alternativa de fazer com que nós terminamos ou pelo menos vamos diminuir muito esse tipo de violência que nós temos hoje nas escolas obrigado por oportunizar a gente de estar aqui debatendo junto eu acho que estamos no caminho certo e também dizer que a nossa associação através dos prefeitos através do colegiado de educação está sempre à disposição para contribuir parabéns pela iniciativa e que nós possamos todos juntos abraçados porque lutando sozinho nós não vamos conseguir e tenho certeza que juntos o progresso vem e esse problema a gente vai diminuir com certeza com mais tranquilidade para os nossos professores para toda a classe escolar que tem um papel muito importante na nossa comunidade muito obrigado obrigada prefeito convido o prefeito do município de São Carlos e primeiro vice-presidente da federação de consórcios associações e municípios de Santa Catarina rude miguel sander neste ato representando a excelentíssima senhora prefeita do município de vargem e presidente da fecam milena Anderson Lopes muito obrigado deputada Luciane hoje vou fazer uma inversão que o político gosta de falar bastante né vou cumprimentar a primeira nossa presidente da mesa agora Luciane e a plateia que resistiu bravamente por quase três horas de audiência mas com certeza nós somos protagonistas de uma discussão que vai beneficiar aqui mais de sete milhões oito milhões de catarinenses vou dizer que a fecam Luciane é parceira de todas as ações cumprimentar meu amigo e colega prefeito Jusimar nós prefeitos somos principalmente Luciane os culpados pelas ações que acontecem no município não tendo participação quando nós as fizemos fizemos por obrigação da nossa função e quando dá errado nós somos apontados como culpados mas dizer para vocês que bravamente a gente tem desenvolvido muitas ações agradecer Luciane a participação que a assembleia do estado abriu para nós fecam podermos participar podermos discutir podermos trazer nossas angústias se fôssemos ouvir a cada um das mais de cem pessoas que estiveram hoje à noite aqui nós teríamos com certeza cem opiniões diferentes e assim me faz lembrar a deputada o ano 2020 quando nós passamos por um momento de pandemia e nós Jusimar prefeitos naquele momento também éramos apontados pelo dedo da nossa população de arrumarmos uma solução rápida para um problema que nós não tínhamos vivenciado e hoje novamente a população aponta o dedo para nós prefeitos querendo uma solução rápida e quando as tomamos muitas vezes dela nós tomamos decisões apressadas e que a gente vê depois que são decisões erradas mas dizer Luciane sigamos firmes fortes o desafio é grande a cobrança maior ainda mas a nossa vontade é persistente de buscarmos uma solução com certeza maior favorecida ao povo de Santa Catarina muito obrigado em nome da FECAM conte conosco sempre somos parceiros para buscarmos uma possibilidade de chegarmos próximos de um acerto acertar com certeza nós não vamos conseguir porque como foi dito aqui hoje é escola amanhã pode ser um ginásio pode ser uma igreja pode ser uma escola pode ser mais uma vez uma praça muito obrigado parabéns pela ação continuamos firmes e fortes obrigada prefeito nossa última inscrita a falar a vereadora do município de Chapecó Deise Mara Schilke boa noite a todos e a todas que ainda se fazem presente nesse riquíssimo nesse riquíssimo debate quero cumprimentá-la Luciane deputada que preside esta audiência pública demais lideranças que estão na mesa é sem dúvida nenhuma um privilégio nós podermos primeiro fazer a fala após ter tido a oportunidade de ouvir tantas lideranças tantas pessoas alunos mães pais professores profissionais ligados a diferentes áreas trazendo aqui os seus olhares em relação ao tema que está sendo debatido nesta noite e acho que esta é a riqueza da discussão então eu quero parabenizar a Assembleia Legislativa através da comissão Luciane por esta iniciativa nós sem dúvida nenhuma sempre defendemos esta perspectiva para o processo de diálogo referente ao tema da violência nas escolas nós não estamos aqui desqualificando ou desmerecendo qualquer um dos profissionais que são necessários e que foram talvez num determinado momento emergencial necessários para coibir a questão da violência na escola quando nós o projeto veio até a Câmara de Vereadores do Executivo Municipal nós esta vereadora inclusive se manifestou que esperava que o projeto que estava sendo aprovado naquele momento fosse um projeto de forma emergencial mas que a gente construísse uma outra perspectiva para discutir a segurança nas escolas e as falas trazidas aqui nesta noite elas são reveladoras ou a gente discute aquilo que é estrutural que é estrutural das causas da violência ou nós não vamos com erguer cercas ou muitas vezes nem estas existem nem estas ali estão para proteger de certo modo ou a gente discute as questões referentes ao papel da educação do educador a valorização desses profissionais ou a gente discute todos esses aspectos que estão presentes na sociedade e constrói essa perspectiva de que a escola não é só da gestão da escola não é só dos profissionais mas ela é de uma comunidade ela faz parte de um conjunto de uma comunidade então ali estão colocados um minuto inúmeros aspectos sociais que precisam ser considerados quando nós vamos discutir e construir perspectivas para a gente superar a violência nas escolas município de Chapecó implantou os NAMES os núcleos eu estou indo para as escolas já passei em quase todas e estou ouvindo os educadores os educadores tem muito a dizer eu estou ouvindo a gestão da escola eu estou ouvindo estudantes eu estou ouvindo pais e mães infelizmente nós não tivemos esse processo de escuta e de diálogo e nós precisamos garantir esse processo de escuta e de diálogo porque os professores tem nos dito muito em relação a compreensão deles sobre a violência nas escolas e como lidar como eles estão lidando com a questão da violência nas escolas então nós precisamos incluir 30 segundos as violências veladas que existem dentro da escola existem violências veladas dentro da escola onde o professor que faz uma determinada tem uma determinada postura é chamado para chamar sua atenção ou assinar um livro ata então tem que discutir todos os aspectos da violência e tem que desvelar todas as questões que estão colocadas no contexto no conjunto do contexto da escola e da relação entre comunidade escola educadores poder público segurança e todas as políticas que constituem a educação para garantir a segurança obrigada e desculpe o passado da hora obrigada Deise eu quero fazer um agradecimento bem especial a todos os resistentes persistentes e quero dar uma notícia bem boa para vocês o Alexandre me diga se eu estou mentindo mas essa foi a maior audiência das quatro é a maior audiência a primeira Blumenau a segunda Joinville ontem também casa cheia em Lages muito boa mas aqui superou e eu quero agradecer todas as pessoas que ajudaram a mobilizar agradecer minha equipe que trabalhou muito para chegar nisso que também nós nos dedicamos na mobilização nosso agradecimento fazer o registro aqui muito carinhoso de muita gratidão ao nosso presidente da LESC deputado Mauro de Nadal vocês não sabem mas ele não estava bem aqui estava bem mal estava medicado e chegou numa hora ele disse Lu eu não aguento mais eu disse vai estou vendo nos teus olhos daqui a pouco o homem tem um piripaque aqui vou ter que agir com primeiros socorros eu não sei aí ele se ausentou e pediu que eu justificasse a vocês quero fazer só algumas observações aqui aqui tem muita gente com muito debate qualificado essa audiência trouxe muitos elementos cada audiência traz elementos novos mas num aspecto e no outro o comitê formado por mais de 30 entidades tem toda essa representação aqui da mesa e das falas aqui da tribuna nós temos a Secretaria de Estado da Educação nós temos a FECAM que representa a rede municipal e a Undime nós temos a polícia militar com um debate de alto nível quero dizer no seguinte sentido é que às vezes a gente está sempre se pegando nos entendimentos não está muito interessante o debate da representação da polícia militar e civil no comitê está olhando para a escola com um olhar educativo é muito importante fazer esse registro aqui quero ser justa é muito importante fazer esse registro aqui e eu tenho falado que a gente não pode construir hierarquia de quem é mais importante não é esse o debate a gente está discutindo um problema gravíssimo e a gente precisa ter a contribuição de todos para enfrentarmos este problema o que é cabível aqui não é não vai ter uma solução mágica fácil e a gente está falando de sociedade de concepções de futuro de construção humana então a gente tem que ter essa capacidade para a gente não entrar em canoa furada e aprovar coisas que não vão ser efetivadas e que não darão resultado efetivo também quero fazer o registro a partir da fala da Deise quando a nossa vereadora fala da participação nas primeiras duas audiências a educação participou bem pouco e o que nós fizemos né Alexandre o Alexandre representando a Lesk e eu peguei o telefone e liguei para a secretária adjunta de estado da educação a Patrícia que é a minha colega e a gente tem resolvido muitas coisas no celular pessoas dizem ah deputada do PT agora governo gente nós temos que facilitar a vida dos nossos educadores então quando dá para resolver por telefone eu pego o celular e digo Patrícia está acontecendo alguma coisa os professores não estão participando nem as CRES e nem os diretores de escola tu tem que autorizar o que audiência pública eu tenho que autorizar ela me disse isso audiência pública é para ouvir quanto mais tiver melhor quero que vocês levem esse recado esse recado é da Secretaria de Estado da Educação dito para mim eu preciso dizer que a audiência pública tem que participar se sinto tem que dizer então quero fazer esse registro e também quero fazer um registro que é bem importante quando a gente fala da escola cívico-militar por que que eu sou contra primeiro porque tira autoridade do professor eu acredito no educador e eu acho que nós não temos policiais nem para fazer ronda na escola não tem não tem um policial nem sequer para dar conta dos municípios pequenos aqui os prefeitos vivem reclamando que não tem quatro ou oito para fazer a escala mas aí a gente coloca oito policiais numa escola cívico-militar então nós temos que ter cuidado com algumas soluções que a gente está dando para melhorar a educação a gente tem que pensar o conjunto da coisa ah mas aí a gente escuta que não tem ataques onde tem escola cívico-militar gente Santa Catarina tem 26 escolas cívico-militares e militares e nós temos seis mil entre municipal e estadual façam a conta da proporção não é uma fala que ajuda esse tipo de fala só a gente fazer uma conta da proporção então eu termino dizendo que os três grupos de trabalho que foram constituídos esses três grupos que estão estruturados falam de tudo aquilo que veio para a tribuna aqui uma é campanha educativa divulgação outra é prevenção outro é RH outro é equipamento outro é protocolo os mesmos protocolos do covid nós teremos que chegar nos protocolos em relação à segurança então está tudo colocado nos três grupos todas as propostas que foram sugeridas aqui estão sendo registradas pela nossa taquigrafia e ao final eu espero que a Assembleia Legislativa consiga construir esse projeto a curto, médio e longo prazo da sociedade catarinense então eu encerro agradecendo a presença de todos e todas aqui agradecendo imensamente toda a equipe da LESC uma equipe maravilhosa de servidores que estão sempre com a gente em todos os lugares e tem em plena sexta-feira às vezes pega o carro chega em Floripa lá 4, 5 da manhã e estão aí sempre firmes e fortes muito obrigada Deus nos abençoe sempre obrigada aos meus queridos aqui que ficaram comigo até o final e obrigada a vocês grande abraço continuemos e aí Obrigada.